Música Tudo beleza? Essa é a Bantv, a TV da música eletrônica. Você que já conhece, muito bem, obrigado por voltar. Você que não conhece, está aí assistindo pela primeira vez, valeu, valeu. Pode passar para a sua rede de contato, para os seus amigos, para a gente conhecer mais trabalhos de fantásticos artistas, DJs, promoters, hostess, enfim. Enfim, toda a gama criativa de profissionais que trabalham na noite, na madrugada, de dia, enfim. Esse é o Batendo Prato aqui da Bantv e hoje vamos receber um grande parceiro, grandes épocas e a gente vai falar aí no passo a passo os detalhes dessas histórias com músicas sensacionais, afinal esse é o Batendo Prato. Antes quero dar boa noite aqui para a nossa entidade segurança, Anderson Farias. Boa noite, chefe. Tudo bem aí? Tudo bem aqui. Eu gostei dessa sua animação, sabe, eu vou lá, sabe, aí, 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 aí. Boa noite. Eu não posso gritar, cara. Cara, por quê? O que que acontece? Fala pra mim, você quer desabafar, velho? Não posso agora. Então é isso aí, esse é o Anderson Farias, que sempre está ao vivo aqui com a gente no Batendo Prato, que é quinta-feira, oito e meia da noite na Bantv e depois você acompanha em nossos canais, seja no YouTube, seja no servidor da Bantv, em qualquer lugar, tá certo? Hoje, aqui com a gente, um cara de longa data, teve muita gente, aliás, muita gente do chat de repente vai aparecer aí falando, ó, naquele campeonato lá, é o seguinte, hein, eu não gostei daquela música que você me deu, hein, o cara vai explicar tudo, hoje é o momento de resposta do DJ Vagnão. E aí, Vagnão, você tá bom, velho? Beleza, agradeço o convite, é, quando fala de Vagnão, eles lembram daquele curso, né, o concurso de DJs que a gente fez, e eles falam que eu complicava, complicava sim, mas tudo que era colocado ali era possível fazer, porque tá aqui o nosso... O Segurança, é, o Anderson Farias é a entidade, ele participou lá e ele sabe. O Anderson, fala a verdade, era possível ou não? Ah, era possível sim, mas tanto é que eu, assim, não fui eu, o cara que foi mais longe, foi o outro cego, que era o Roger, ele foi vice-campeão, então possível era, é que muitas coisas aconteciam. Mas o que, vamos lá, só pra entender aqui, vamos lá, o que que acontecia, Vagnão? Era o seguinte... O cara levava a música dele ou não? Não, eu escolhi. Ah, você escolhia, muito bem. Eu escolhi, então eu não lembro agora se eram três discos ou se eram... eu acho que eram três, né, é que eu olho pra ele, eu não sei se ele tá me vendo. Não, não, tá, geralmente não. Na verdade, na... Vendo, não foi porra dele, vai ser. Aquela peneira que você fazia, na peneira era duas viradinhas, mas no baile era uma só. A princípio era assim, eles mandavam as fitas... Ah, mandava a fita pra fazer maldição. A gente ouvia tudo e separava mais ou menos. Opa, isso é legal. E aí chamavam pra fazer as peneiras e tal, e depois tinha aquela lá que eles passavam de novo, aí a gente ia tirando. E depois tinha já a parte que era de classificação, acho que nem teve, já foi direto pra... Mas só pra ficar bem claro, então, isso aí acontecia no baile mesmo. Era no baile, ao vivo. Ao vivo, ou seja, é... Alguns podem até falar que você complicava, mas de certa forma você também não podia prejudicar a festa. Você tinha que tocar a música que tinha a ver naquela hora e tudo mais. O complicado era o seguinte, eu pegava uma música que você tinha que... Ela era bem mais devagar que a outra. Pra viabilidade do cara. Pra ver se o cara ia lá ou ele diminuía ou ele aumentava. Dava pra virar, porque você tinha que mexer nos pits. Não tinha que fazer a viradinha bonitinha, batendo, tudo no mesmo ritmo. Ele poderia mexer, então aí ia dublar a pessoa. Qualquer cara de boa noção iria... Até teve um lá que me desafiou no dia. Ele virou e falou, não dá pra virar, então vira você. Ele tirou o fone e me deu. Ai, caramba, é sério? É, no meio da matinê com 3 mil pessoas. Puta merda. Aí eu peguei e virei. Aí ele apanhou, né? O povo batia, se dava uns tapinhas, uns chutinhos. Mas ele não ganhou o campeonato depois, né? Ele já saiu o fone. Não, não, não. Mas dali saíram grandes caras ali, né? O Acácio ganhou um. Ele levou os toca-discos, nós demos os toca-discos, o cara desmontou e levou embora. Olha que legal. Olha só. Os toca-discos que a gente tocava, o cara que fosse o campeão, ele levava embora. O Acácio Moura que faz o programa aqui na Bantv, o Sena Brasileira, cara, é isso aí. Disputou ele, disputou o Betinho, que era da DJ Shopping. O Akin participou também. Também participou? Olha que legal. Eu acho que nesse ele tava, chegou até o final, na final, mas parece que na hora de... que ele largou um pouco os toca-discos e foi pra frente pra agitar, parece que ele perdeu um pouco. Fez qualquer coisa lá e tinha... E aí também eu não sei, naquela época, se foi... eu não permitia que puxassem pra um lado ou pro outro, né? Em que sentido? Mas de puxar pra um DJ ou outro, ou se ia pelo melhor ou não ia pelo melhor. Eu falava pra não, mas naquela época era DJ Sound, então tinha que levar da DJ Sound, aí levava um de não sei aonde, e aí no fim eu não sei se puxaram pra um lado ou puxaram pro outro. Eu não permitia. Entendi, entendi. Como quando ganhou o amigo dele... Foi vice, né, Anderson? Foi vice, mas vice já foi uma superclassificação, cara. Porque ele passou na frente de todo mundo. Se tivesse três, o vice já seria uma superclassificação. Mas os caras, ele pode ficar muito interessado. Um campeonato que foi de abril até novembro, saiu muita gente. Eram várias, então era assim... a casa lotava só com o povo que ia pra ver os DJs tocarem. Da hora. Bom, eu... a gente já entrou nesse papo que nem era, aqui não tem uma hora em cronológica, você sabe, E o papo aqui é sobre música, a gente vai perguntar qual que é a primeira música que o Vagnão vai tocar Pra gente seguir nesse papo, e aí a gente vai falar, evidentemente, de curto-circuito, de campeonatos e tudo mais. Que música, Vagnão? Vamos de Debbie Gibson, vai. Debbie Gibson. Pô, que da hora, cara. Putz, você sabe que quando eu... a Foolish Beat é uma música que me... sabe, quando eu escuto eu, sei lá, Viro meio viado ali, sabe, me dá um negócio ali, sabe? É um negócio meio... É, sabe, eu fico meio... é bonita pra caralho. Não, e a hora que entra aqueles... aqueles... os metais ali, né? Metais. Pam, 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 papai, caralho, é muito foda, né, mano? Mas aí, essa é a bonitona dela, né? Essa música eu tocava direto na época da curto, em outras épocas, em outras casas também. Mas vamos falar, você... bom, eu e muita gente te conhece, da curto, qual que era o seu trabalho lá? O que era? Você era o dono, sócio, curador, promotor? O que você era lá, para a gente entender melhor? A curta é o seguinte, eu trabalhava no clube da aeronáutica. Certo. Eu tocava lá nas domingueiras da Vênus. E aí eles... eu vendia disco. Não sabia? Para a ponta, na época era a ponta. Eu vendia disco para eles. E aí eles estavam... uma época eles estavam tendo problema com um dos DJs. Então eu fui contratado na época para meio que tomar conta do DJ. Não deixar ele sair muito fora. Às vezes ele bebia um pouco a mais e tal. A gente entende bem isso. Então eu tinha que tomar conta dele. Então eu não fui muito para tocar. Eu era mais para a hora que eu via que ele estava, eu tirava e eu ia e assumia. Eu tocava depois para controlar. Babá de DJ. Eu era uma babá, vamos dizer isso. Eu tinha que ficar de olho para ele segurar aqui, porque ele dava umas viajadas. Ele começava a jogar água no álcool, ia pular o disco, vai pular, vai pular, vai pular. Ele ficava louco. Então eu tinha que dar aquelas controladas. Com o tempo eles acabaram me colocando para tocar na casa. E aí a casa depois foi vendida. Aí eu continuei tocando com os novos donos e depois que virou a curto. Ah, antes então era uma outra... Era a ponta. Ponta. Ah, a ponta. A ponta também foi uma casa muito famosa na época. Legal, cara. Mas isso é anos 80? Isso aí foi de 89. 89 que virou para curto. 89 que virou para curto. Curto, mas a ponta já tinha nos anos 80. Até era ali, né? Era toco, contramão, a ponta. Eles viviam entre eles ali. A guerra era entre eles. Ali sempre foi foda, né? E agora é mais foda ainda, né? Porque hoje em dia é muita foda. É assim, não. A curta atual hoje é bem foda, né? Aliás, é só foda. É só foda. Mas anteriormente também era foda de uma outra forma. Eu lembro lá do... Acho que também usava esse nome DJ Sporty, né? Que fazia lá. Lembra uma vez? Deep Lee que arrebentou lá o negócio lá. Que foi caralho, o que esse cara está inventando? Se era DJ Sporty, que nome que usava lá? A gente fazia DJ Sporty mesmo. DJ Sporty também era. DJ Sporty, você não precisava chamar. Quando você anunciava que ia ter, os DJs ligavam e falavam, ô, eu tô, né? Então sempre a gente juntava todos os DJs da época e iam lá, todos, sem exceção. Queria ir pra participar mesmo, porque eu sabia que ia ser. E naquela época já tinha a guerra do Guedes com o Badinha, então eles... Tinha que ficar separando eles de tretar lá, que os dois queriam se pegar no bar. Ai, caramba. Naquela época já era difícil, né? Mas era sempre lotado, os DJ Sporty era sempre... A gente dividia legal. Ou seja, você está dizendo que se você for fazer um DJ Sporty hoje e for ligar pros DJs, o cara põe dinheiro no bolso. Um vai pedir mil, outro vai pedir cinco mil, outro vai pedir oitenta mil. Ah, bota aí uma mediazinha de... Se for os mais... Na média, assim, mil cruzeiro, porque ele está fazendo que é pra você. Entendi. E vai tocar no máximo... Mas aí, considerando que hoje nós não temos números de antes, que aí nós estamos falando a curto caminho, quantas pessoas? Três mil. Três mil pessoas. Eu perguntei pra ele hoje, ele está administrando lá, Maripop e tal. E aí, quantas pessoas? Seiscentos, nós vamos entre cinco vezes menos, quando bomba, quando dá os seiscentos, né? Quando dá, ou seja, é uma outra realidade. Hoje em dia está muito difícil dar metade. Bom, mas como você vive nisso, de trás do balcão, eu vou querer saber. Você vai ser um cara muito importante aqui pra gente saber isso aí. Agora, vamos lá. O Vagnão começou como Vagnão? Ou qual que é isso? Por que é Vagnão? Por causa do tamanho? Vagnão por causa da rádio. Eu fazia já... Eu já trabalhei na Antena 1, já trabalhei na maioria das rádios, praticamente eu fiz programa em todas. E eles me chamavam de Vagnão, os locutores. Ah, uma mera expressão. Não, porque o problema é o seguinte, eu vou explicar o porquê. Eu tinha uma hérnia, então até o Mark, o Mark, ele me chama até hoje de bola. De bola, por causa da hérnia. Porque eu tinha uma hérnia e eu descuidei, ficou... Sim, sim, sim. Chegou uma época que gritava, então era o Vagnão, o Mark era o bola. Entendi. Então, por isso, mas... A hérnia é foda, o Vagnão, o nome por causa da hérnia era isso. Um dia eu cheguei numa festa... Não, tu te fala. Um dia eu cheguei numa festa... Chegou o hérnido. Não, eu estava entrando, né? Eu estava entrando, aí passou o pessoal, aí chegou eu na porta para entrar, né? Aí o cara, o segundo, você ficou me olhando, olhou, olhou, aí ele falou assim... Você está armado? Boa, está armado com água. Eu falei, eu estou. Ah, não, tudo bem, pode entrar. Então é... Então veio daí. É meio... Mas na ponta não era Vagnão? Não, na ponta era Vagnão, só Vagnão. Lá na curtir, porque tu era conhecido como Vagnão também. Não, mas é porque você também, um cara forte, alto também... É, naquela época era magro, né? Agora... Sério? Era. Era bem magro. Pergunta para ele se ele não era magro, ele lembra? Você lembra, Anderson? Não lembro. É, acho que ele não lembra, mas passou muito tempo. Aliás, ele lembra tanta coisa, eu falo, você viu lá a iluminação? Ele não vi. Você viu lá? Não vi. É foda. Mas ele sentiu, né? É, não, não. Vamos pôr mais uma música. Sentir ele sente, aqui ele sente direto. Vamos lá. Essa parte de sentir, cuidado. E essa aí? Que música? Essa música, eu não tenho assim uma história dela, porque eu quase não toquei essa música em festa, mas eu toco sempre no programa. Eu acho bem legal essa parte da guitarra e a batida, ela não é um funk, ela não é um pop, eu não sei nem que define isso. Por que que você define? Eu te pergunto, essa música. Essa daí é essa aí mesmo, né? Puta, sensacional. Deixa a voz entrar na batida. É. É. Cabeu, né? É um... É, eu acho uma... É bem legal. Uma bela música. Eu toco no programa sempre. Vaguirão, eu acho que você já tocou num assunto bem importante aí. Você sabe que nós falamos por uma gama de pessoas que evidentemente te conhece e vai passar a conhecer mais aqui no Batendo Prato, mas por fazermos parte da BAM, que é uma instituição que você conhece muito bem e que tem uma galera mais nova chegando, vai ser importante também o seu compartilhamento de história. Então, você falou aqui que essa música você não toca na pista e você toca na rádio. O que que você poderia passar pra essa galera dessa diferença, né? De ter essa sensibilidade e falar, putz, isso daqui é só pro rádio, é pro rádio e tchau e benção. Então pode ser um começo também, um warm-up e dá pra você colocar essa música. Sim, mas você consegue ter essa sensibilidade, né? Que importância você poderia passar pra esse cara que tá começando hoje, pra ele ter esse entendimento? Peraí, no warm-up cabe, mas eu não vou poder tocar essa música na hora do bicho pegando, né? O problema é que o pessoal que tá começando hoje, eles vão muito pelo gosto deles, né? Então eles gostam num certo tipo de música, então eles tocam. Entendi. Então, quando eu sempre falava pras pessoas que iam tocar comigo, eles falavam, mas eu não sei o que eu vou tocar. Vai umas festas antes. Lógico. Começa a prestar atenção no que tá tocando e o que tá agitando e o que não está agitando. E aí se você não souber que música quer, você dá um jeitinho, encosta e encosta e outra. Quem tá cantando? Anota. Aí você já vai saber na sua aula e nem todas as festas são iguais. Vai ter aquela que você vai tocar, aquela música que lá tava estourando e não tem ninguém que tá dançando. Exatamente. Então aí vai a pessoa procurar ouvir bastante música, não ir pelo gosto dela. O meu gosto, se você fala o que eu escuto no meu carro, a maior parte eu não escuto nada, fica desligado. Ah, é? O meu som fica desligado. Sério? É. Ou às vezes eu tô ouvindo alguma música que eu vou ter que tocar no programa, que eu não lembro onde é o break. Sim, sim. Mas na maior parte eu deixo desligado. É mesmo? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, é de verdade mesmo. É, não... Acho que é muito tempo ouvindo muita música, né? Então chega uma hora que você não aguenta mais. Eu falo pra algumas pessoas aqui que... Eles não acreditam. Eu não consigo trabalhar ali na banda, onde eu estou ali, ouvindo. Eu não consigo. Eu não consigo. Ou eu escuto música e vou comprar, ou eu tô trabalhando. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se eu tô ouvindo, aí eu já começo a despirocar. Não, tipo, não... Sabe, eu não... E as pessoas não acreditam muito nisso, né? E você falando no lance do carro, é interessante da mesma forma, né? É um DJ, mas que... É a mesma coisa, né? Você tem música no seu celular? Não. Eu também não. Então... Pode pegar se vocês não acharem uma música ou não. É, exato. Nem sei como coloca a música aqui. É, putz, é muito louco isso. E tem gente que vive com isso aqui ligado, né? E ouvindo música. É verdade. Não, é total, né? Total. Os instrutores... Alguns instrutores... Porque os caras... Caralho... Mas enfim, é gosto e tchau e benção e não tem branco. Você gosta de ouvir música em onde, Anderson? No celular nosso não, que é meio perigoso alguém roubar o celular do cego. Mas tudo bem. Mas em casa, sei lá, no rádio de pilha, às vezes, cara. Você ouve, não é? Na sua casa, no rádio de pilha? Às vezes, no rádio de pilha. É, para o banheiro, o rádio está ali. Sério? E fica ouvindo lá? Pô, eu não consigo, é incrível. Em casa eu não escuto, velho. Eu não tenho aparelho na minha casa. Não tenho. Mas enfim. Eu, em casa, quando eu chego, normalmente, eu vou ouvir o programa para ver como foi, né? Onde eu errei, onde eu não errei. Ah, porque você faz ao vivo e depois você ouvir lá o replay. Depois eu vou lá ouvir para ver como eu me saí. Às vezes eu sei que eu fiz uma merda e vou lá ver como que foi a merda. Mas esse lance da merda, você tem o senso crítico e está falando isso. Se você coloca a merda ou acontece o que acontece aí na internet. Nós temos os campeões dos mimimi, eles são fortes na internet, eles gostam de falar. Existe julgamento contra o set? Ah, errou. Ah, mas é que é uma merda. Não, sim, mas existe isso, você acompanha. Ah, tem gente que não, que fala que é normal. Outros, ah, pô, a sua virada, que eles falam, né? E às vezes você fala que está errado e o cara fala, não, mas estava da hora, foi foda. É, às vezes o cara nem viu, nem percebeu. Já aconteceu com você de você ter feito um set ruim? Paca, puta, hoje eu fui ruim. Aí chega ali, meu, você salvou minha vida. E tem dia que você pensa que, puta, hoje eu fiz o melhor set. Olha, eu vou te falar, o pior dia para tocar é sábado. Sério? Porque eu entro às sete. É. Então, normalmente, é, eu entro às sete. Aí eu já fui dormir de madrugada, já tomei umas. Aí você chega na rádio, até você começar a pegar. Você já tocou lá, fez programa lá, você sabe como que é o som lá. Exato. Se você ligar o retorno de baixo, eu não consigo tocar aquele retorno de baixo. Sim, é. Eu uso só os de cima. E até você começar a acostumar, já está na terceira música. Exato, aí já programou. Aí você esqueceu de olhar se o DJ que estava tocando, deixou aqui o cross aí de pra cá, se ele abriu aqui, às vezes você está ouvindo e já está saindo no ar, porque você não virou. É foda, né? Então agora... E vale lembrar, isso é muito importante, galera. São pouquíssimas emissoras de rádio no mundo em que tem um retorno para o DJ fazer festa, fazer baile. Não existe. Eles têm os monitores lá para fazer audição, como na 97 tem, e até houve a tentativa de colocar... Foi você que colocou, né? É, mas então, eu coloquei de uma forma que era para ligar de uma maneira diferente, né? Que aquilo ali seria um acoplamento da outra, mas enfim, do jeito que está ligado realmente não faz muito sentido, salvo se os caras tacarem o pau. E aí não dá, né, meu? Nós estamos no estúdio de rádio... Aí você não aguenta. Aí ninguém aguenta, exatamente. Ele fica embaixo da mesa, né? Vem todo aquele gravão e você só fica... Em cima você só ouve o médium. Agora você só ouve, né? Então tem que ter feito um acoplamento. Mas não tem problema. Magnão, você está na rádio quanto tempo, velho? Na energia há 17 anos. 17 anos já? Caramba! Praticamente desde quando ela começou esse formato, pouquíssimo tempo depois? Ah, eu trabalhava na 9FM e eu fui para lá em 90, era 9FM Record. Ainda era na Miruna. Aí depois passou para a 9FM, aí continuou lá um tempo e depois veio para cá, para a Paulista. Então você estava junto com os caras? Eu entrei já junto. Tudo bom, exato. Com o Sombra eu trabalho já há mais de 20 anos. Caramba, velho, olha só. Então a gente trabalhava lá e aí eles abriram aqui, que era a rádio, era Hot 9-7. Hot 9-7, exato. E aí eles estavam chamando a gente para ir para lá. Mas naquela época eu fazia lá e fazia o metrô, o metrô mix também. Metrô mix, é verdade. Que você acha que trabalhava lá na época. Isso. Então eu fazia as duas e eles queriam que eu fizesse lá também. Mas não dava, né? Aí eu fiz uns dois, três programas e não fui mais. Depois eu saí da Nova em 96, aí em 97 eu vim aqui conhecer a rádio. Aí eles me chamaram para fazer o Clube 97, que era às seis horas da tarde, só tocava doideira, era o Bob que apresentava. Olha aí. Aff. Aquele programa pegava fogo. Aí saiu do ar o programa, aí falou, dá um tempo que a gente te chama para o próximo. Aí me chamaram, não, aí já me enfiaram no lunch break. Eu fazia de sábado, meio-dia. Na época do lunch break eram vários dias, vários dias. Não tinha água que nem agora, que é só o Ronaldo. Aí teve o problema lá, que eles fecharam com a Paradox na época, o Ronaldo entrou e aí eles fizeram um direto. Sim. O Ronaldo passou a fazer o lunch break direto. Aí eu peguei e saí. Quando foi em começo de 2000, de 99 para 2000, eu fui lá levar uns CDs para o Silvio e encontrei o Sombra na porta da rádio. Aí ele falou, ó, você sempre me pediu para fazer um programa de flashback. Eu estou com um programa aí, você quer tocar? Eu falei, mas quando que é o programa que eu nunca ouvi? Ele falou, o programa é das sete às nove. Você quer tocar de sábado? Eu falei, sete? Ele falou, é. Eu falei, mas não tem o esporte lá? Ele falou, não, é da manhã. Você pensa que era da manhã. Não, aí eu peguei e falei, ah, ô, Sombra. Não, eu falei para ele, sete horas da manhã fazer programa? Tá tirando. Eu falei, quem ouve? Não, eu perguntei para ele na porta, quem ouve? O porteiro? O porteiro lá do prédio e tal. Aí ele falou assim, não, meu, o programa tem audiência. Eu não botei uma fé. Mas falei para ele, tá bom, tipo, eu faço. Até porque nem tinha festa. Ah, não tinha. Era no começo. Aí eu falei, eu faço meia hora, tá bom? Mas eu vou botar. Estava já no final do ano, né? Então eu peguei e falei, olha, eu vou gravar o programa, vou deixar, porque eu estou indo para a praia e aí eu faço esses gravados e depois eu venho fazer ao vivo, se eu achar legal. Aí eu deixei o programa, fui para a praia, aí na semana eu voltei, montei outro programa e deixei lá. Só que aí eu conversei com o Silvio na semana, eu falei para ele, vamos entrar de lá, eu entro da praia, que ia ser no véspera de ano novo, ia ser de domingo para segunda, o programa no sábado, aí ele falou, você entra de lá e eu te pergunto, você me fala como é que está lá e tal, e combinamos, beleza. Aí quando deu, eu entrava, acho que era oito e meia, o último horário. Aí eu peguei, entrei de lá, né? Aí nós conversamos. Como se fosse um flash, um vídeo e tal. Aí o Vagnão está na praia e tal, deixou o CD aqui. Aí conversamos, ele perguntou como é que estava lá, como é que estava o clima, assistia a gente já na praia, aquela conversa toda. Condições das estradas. Beleza. Eu peguei e falei, eu vou dar meu telefone. Deu o telefone no ar, falei, vamos ver se tem, se ouve mesmo, né? Faz, certo. Ah, deu o telefone, quem quiser contratar o Vagnão, falei, ah, liga no tal, 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 deu o número do telefone. É um jeito moderno de testar audiência. Exatamente. Entrou o programa, o telefone disparou. Incrível, né? Eu falei, meu, olha aí. A rádio tem audiência, esse programa tem. Aí eu voltei, eu falei, ô, Sombra, eu posso fazer uma hora? Faço das oito às nove? Ele, tudo bem, pode fazer. Aí um mês, eu vou fazer inteiro, tá? Ele, tá bom, você faz inteiro. Aí eu falei, meu, posso fazer o domingo? Aí foi abrindo espaço e já era. Eu fazia sábado e domingo, então o que eu fazia? Eu tocava no sábado, encostava o carro ali na... Vamos play na próxima música aí pra gente falar sobre uma... Ah, vamos sem música, né? Vamos sem música, vamos lá. Exato, exato. Exato. Pra despertar 15 pra sete, porque às sete horas eu tinha que estar lá. E cochilava ali uma horinha, às vezes duas. Aí a hora que despertava eu encostava na frente da rádio, atravessava a rua, porque era na doutora Arnaldo. Isso, exato. Aí eu subia, a primeira meia hora eu fazia bloquinhos, né? Sem mixar. O locutor entrava de 15 em 15 minutos, então na primeira hora a gente fazia assim. Na segunda hora já entrava mixando, eu fazia bloco de 15. 15 em 15, a última meia hora que eu mixava inteiro. Legal. Aí estourou o programa, estourou. Aí começaram as festas, as primeiras festas foram lá no Ludovico. Lembro, lembro. Ludovico. Aí do Ludovico passou pra Broadway, que eles montavam uma tenda lá, parecia um circo. E aí depois foi o Espaço das Américas, e aí pegaram os navios. Aí virou a grife que virou e tudo mais. E hoje tá aí, apareceu todos os DJs de flashback, que a maioria, praticamente, quem colocou pra tocar em 2007, 2008 fui eu. Porque era o que tava fazendo flashback, era o único naquela época, ninguém fazia, né? Aí eu peguei a cervejaria lá em Guarulhos e... Lembra da cervejaria, lembro, lembro. Que era do shopping, não? Do shopping. Isso, eu lembro. Até eu passei agora na rádio pra deixar o programa de sábado, que eu não vou estar lá. E aí o Domênico falou, né? E o Portuga falou que lembrava das festas, que ele ia lá, que ele me dava problema toda vez que aprontava e a segurança arrancava ele. Ou seja, o Portuga que é o participante lá do estádio, mas que na época nem era Portuga, nem por onde não. Era Portuga, ia lá pra encher o saco. Era uma briga. Mexer com a mulher dos outros. Cara! Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno Mork, que quer dizer... Bruno Mork? Quero saber como o Vagnão começou a tocar. Aliás, Bruno, você que coordena lá o grupo no Facebook do Batendo Prato, né? Valeu, velho. Obrigado aí pela sua dedicação, pelo seu carinho. Obrigado mesmo. Você já tinha me falado uma vez, eu tinha esquecido, mas um dia fui lá e vi. Pô, tá bem legal. Obrigado aí. Então, como o Vagnão começou a tocar? Como eu comecei a tocar? Bom, eu... Foi influência? Pai, mãe, gostava de música, vi o DJ, o que aconteceu? Eu ia num clube lá na... Queria Catasmina? Não, naquela época eu tinha 16 anos. Eu ia num clube lá em Osasco, que era do exército. E lá tinha uma domingueira. E de sábado tinha uma nostalgia. Não era os do Braga lá? Não, não, não. O Braga na época tava no clube atlético. Atlético. Ah, atlético. Era do Bira que fazia lá. E aí eu tava sempre lá, né? Ajudando os meninos. Eles iam montar, eu ficava lá olhando, né? Aqueles gravador de rolo com tudo mixado, né? Era o gregão que vendia na época. O gregão que vendia? Vendia as fitas mixadas pros caras. E eu tava sempre por lá, né? Mexendo na iluminação. E aí eu queria entrar no sábado, mas não podia, porque eu não entrava de menor. Era muito rígido lá. E aí eu comecei a trabalhar com os caras, mas aí no sábado eu não entrava. Aí arrumamos um jeito de 16 me jogaram pra 18 anos. Claro, claro. Aí fiz já o alistamento. Fui ali na Anic Itaúna, fui dispensado. Já era. Eu morava ali em Osasco. E eu passei a entrar já no sábado e ajudando sempre na iluminação. Mas não toquei. Eu vim tocar mesmo já na época da patinação, ali na Avenida Santo Amaro, no Stop Roller. Stop Roller? Eu tocava no Stop e o Mr. Sam tocava no Rink, que era no Ibirapuera. Então a gente fazia a parte B do público e ele fazia A, A, A. Aí tinha aqueles campeonatos. Mas era a mesma rede? Era onde? Não. Era diferente? Eu fazia o Stop na Avenida Santo Amaro. Você é pra um tipo de público? Um público mais B. Tá, ok. E ele fazia o Rink, que era lá no Ibirapuera, um público A, A, A. Mas a gente tinha campeonatos de Rollerball e aí cruzava, vinha a equipe deles lá pra jogar aqui, a gente ia jogar lá. Então a gente tava sempre se cruzando. e aí nessa época é que eu conheci o Mr. Sam. Aí ele levava disco pra mim, a gente ia... Fazia os esquema? Como eu trocando figurinha, né? Boa, boa. Desde aquela época que eu já conheci o Sam. E influência de DJ você teve, não? DJ, o gregão, que aí eu conheci o grego, ele indo vender fitas. Lá ele levava fitas de rolo mixado, eu conheci ele. Aí depois fui na casa dele, ele morava ali na Lapa. E, inclusive, eu fiz um programa lá na... Porque ele tinha uma TV lá também. Ah, TV DJ, é. Exato, exato. Eu fiz uma vez lá com ele. Ali já era 9 de julho, né? Um pouco antes dele morrer, né? Isso, exatamente. Exatamente. E gente finíssima. E com ele que eu fui... Eu fazia as perguntas daquela... E editava muito. Ele era muito bom em edição. Sim, 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 sim. E naquela época não tinha o que a gente tem hoje, né? Lógico, exato. Mas aí eu me interessei pelas edições, mas fui aprender a editar mesmo com o Cuca. Que eu acho que... Né? Tá ali no topo. Não, na época não tinha. É, envasado, né? Não tinha. Pra ele não tinha. E eu vivia lá no estúdio dele, entendeu? E eu vivia perguntando como que editava isso, como editava aquilo, e eu tinha no saco. Aí um dia ele falou assim pra mim, você quer aprender a editar? Falei, claro, né? Então eu vou te ensinar. Aí ele pegou uma fita, colocou lá num rolo. Certo. Botou pra tocar, era o chic. O good times. Good times, ok. Aí passou um monte de edição. Pá, 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 pá. E eu olhando, falei, tá, mas e aí, como que... Como que é dita? Ele falou, você faz assim, ó. Puxou a fita, cortou, catou um rolinho daquele pequenininho. Sim. Voltou ela toda e me entregou. Isso aí. Ele falou, o segredo tá aí. Ele tá aqui? Ele tá aqui. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, antes de você tocar. Você falou, agora eu não entendi muito bem o que ele falou aqui, cara. Eu não entendi da forma que você... Você não fez nenhum corte? Não fez nada? Ele pôs pra tocar, aí ficou, good, 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 tá, tá, beleza. Aí ele tirou... Enrolou? Enrolou num rolinho e me deu. Leva embora, proe pra tocar na tua casa, pra você ouvir... Ouve que você vai entender. O Vagnão tá aqui no Bater do Prato hoje, a gente tá trocando uma ideia, e aí quer dizer, porra, nem eu acredito que você, cuca, fez isso com o cara. Então ele fez lá a parada e te deu. Aí você levou a fita pra casa... Levei a fita pra casa, coloquei pra tocar. Puto da vida. Tocou, 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 eu continuei não entendendo nada. Aí eu liguei pra ele. Falei, meu, não tô entendendo. Ele falou, você tem uma régua aí? Tenho, pego a régua. Aí peguei a régua, falou, puxa a fita. Puxei a fita, coloca na régua. Aí tinha os splice, né? Isso, exatamente. Falou, mede aí. Aí eu comecei a medir. Aí ele falou, o que você percebeu? Isso aqui... Vai sempre caindo pela metade. Eu falei, então, aí tá o segredo. Aí eu falei, tá, mas... Ele falou, se você corta a batida pela metade, ela vai ficar diminuindo. Então, se você quer repetir a fala, você corta no espaço de uma batida pra outra, antes da batida, que ela vai cair e vai repetir. Se você quiser que saia em meia fala, você corta ela no meio. Tudo é uma questão de matemática. E o que você quer fazer. E o que você quer fazer. Conforme você for cortando e for diminuindo, vai chegar uma hora que não vai ter batida. Exato. Aí eu falei, ah, tá. Falei, bom, então é isso. Falei, mas aonde que risca? No fim da cabeça? Ou no início? Nenhum nem outro. Você risca no meio. E não me pergunta mais nada. Pronto. Ou seja, o cara te deu a receita do bolo legal, agora vai e cozinha aí, velho. Aí eu comecei a fazer, mas aí eu cansei de fazer mixes com essas dicas dele. Pega um som aí, vamos lá. Ah, essa música, essa aqui, ó. Eu tá... Onde que eu estava? Você tá fino aqui, tá chique, tá que nem o... Pérolas, né? Nosso amigo Ricardinho que tocou pérolas. Quem arrumou esse disco foi o Guedes. Boa. Então eu fui... Eu encontrei com ele... Ele morava aqui na... Travessa da Angélica, né? Aí ele falou... Ele me chamava de gordo, né? Na época eu ainda não era gordo, mas ele sempre me chamou de gordo. Gordo, eu trouxe uns discos e tenho três... Que você precisa tocar. Aí eu peguei e falei, beleza. Eu vou passar e pegar. E era bem assim o estilo dele mesmo, né? Era assim de falar assim, ó, eu tenho três que você precisa tocar, pronto. Ele pegou e falou, ó... Esse aqui, na época, eu ainda tava tocando o anterior. Que era o Outstanding, né? Tá. Ele falou, lá fora essa não existe mais, é essa, deu. Tira a outra e toca essa. Você tem esse fim de semana, segundo eu quero o disco de volta. Sabe que ele era bem, né? Lógico, 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 lógico. Não era pra você, era intestado. Não, era pra mim tocar só. Era pra tocar, exatamente. Grava os dois lados, grava tudo e me devolve disso. Fui, gravei, beleza. Eu toquei. Então o cara, acho que tocou ele, tocou primeiro e eu toquei segundo essa música. E depois ela estourou, né? Foda, né? O Guedes, ele tinha um feeling... Eu tive... Uma grande amizade, também tive vários problemas com ele, né? Porque ele era estouradão, então... Não, mas o problema que todo mundo tinha com ele, eu acho que era o normal, era o jeito dele, né? Era o jeito dele, o jeito dele falar, dele se expressar, né? Teve um episódio, o Guedes tava lançando um CD que era... Time Frequency, era o nome do CD. Isso era Paradox, né? Isso, eu tinha feito... Ele tava trabalhando lá na época. Eu tinha feito uma faixa, uma faixinha... Tava aprendendo a mexer nesse software, ele montei uma faixinha aí, só de sample, tal, tal, tal. Aí eu mostrei pra ele, ele falou, deixa eu pôr no... No CD. No Paradox, é. Aí, beleza. Ele acabou colocando lá e tal, e colocou o nome dele. Colocou o nome dele lá, é faixa produzida por Ricardo Guedes e Vagnão, assim, bem no cantinho. Mas todo mundo sabia na galeria que não era, que era eu que tinha feito. E aí, sempre questionavam ele a respeito da música. E um dia, eu estou na galeria, então nós estamos naquele corredorzinho ali que ficava todas as lojas. Sim, sim. A galeria tremeu. Aí os caras... Ô, Guedes, vem cá. Afinal, quem fez a faixa? Você ou Vagnão? Ou vocês dois, pelo menos. Não, nós fizemos e tal. Pera aí que eu preciso ir ali na... na Apidência, eu já falo com vocês. Aí, tudo bem. Ele foi lá. Na volta, meio que passou direto. O Mark estava no corredor que o Mark trabalhava na Apidência. o Guedes descendo, já estava quase no final da escada, o Mark me vai lá gritar. Aê, Guedes, seu comédia! Na galeria. Ele olhou assim pra cima e falou, preto, filha da puta! Vou te matar. Ele subiu pela escada, a escada descendo, ele subiu ao contrário. Sério, velho? O Mark saiu correndo. Nossa Senhora, velho! Ele entrou e falou, ele vai te pegar. Ele subiu, o Mark subiu pela Apidência, só que a Apidência saia na outra loja. Tinha uma saída secreta que você saia na outra loja. Ah, é? Olha aí. Aí ele pegou, saiu pela outra loja, cadê ele? Ele falou assim, não, não está aqui não, ele subiu aqui. O cara falou, não, não está aqui não. Aí desceu, ele foi pelas escadas e desceu e ficou lá de baixo. Enfim, aí ficou respondido. Aí, é... Mas ele... Eu estava lembrando hoje dele em casa, o Gás era uma pessoa... Ele como DJ não tinha o que falar, né? É, verdade. Ele... loucudo, né? É o jeito dele, é o jeito dele, né? Quem não conhecia, inclusive, fica, caralho, fodeu, vai me matar. Eu sei que ele estava apresentando um DJ na época que ele apresentava na Poo. Aí ele estava apresentando o DJ, DJ de casa mesmo, de nome, aí ele falou assim, não, e agora é o DJ e tal, mas antes eu vou tocar e ele toca depois. Aí o cara falou assim, ah, você toca primeiro, né? Ele falou, é, para a sua sorte, né? Não tem jeito, né? Muito bem. Mas, gente, perguntas ou não perguntas? Aqui não temos perguntas, a galera que tiver perguntas pode mandar aqui para a gente, o pessoal está tudo... Aliás, tem uma pergunta, eu não sei se eu deveria fazer. Eu deveria com você. O Carlos Oliveira disse que é a primeira vez que está conseguindo ver o programa ao vivo. Carlos, obrigado, valeu. O Moisés Fonseca está falando, perguntou do dia que o Vagnão ficou de cueca no palco da Corto. Puts. Isso era festa fantasia? Não, não, é o seguinte. A hérnia caiu, saiu fora, ficou de cueca. Não, a matinê, lá tinha muita guerra de time. Certo. Entendeu? Certo. Time de futebol. Time de futebol, então as torcidas... Pega uma próxima, pega uma próxima, o Vagnão já expressou aqui que não tem muitas histórias sobre as músicas. Ah, eu não tenho muitas. Então hoje a gente está batendo um papo aqui da vida, histórica. Isso, olha aí, o que temos? Laura Brenninger. O Vagnão trouxe aqui uma seleção de garbo e elegância, como diria Emílio Sorita. Músicas que eu gosto, não é que tem muita história dessas músicas, são músicas que se eu tiver que ouvir no meu carro, eu vou ouvir essas. Boa, boa. E aí até São Paulo e Palmeiras no domingo, no próximo domingo, e a gente sempre fazia apostas entre nós. Então palmeirense era só eu. Você ainda é palmeirense? Nós vamos para sobre isso. Claro. Palmeirense eu e tinha mais um o Maurão que era o nosso locutor lá e tinha mais uns outros são paulinos e a gente apostou. O time que... Não, mentira, estou falando com o José, Corinthians e Palmeiras. Então o Maurão que fez a... que formulou lá a aposta, chamou a gente ali no palco e falou, o que vocês apostam? Então tinha dois corintianos e eu de palmeirense. Sim. Aí ele falou, bom, eu vou escolher. Ele escolheu, falou assim, o que perder vai ter que ficar de cueca aqui no palco. Beleza? Beleza, eu topo os caras, eu também topo e tal e beleza, e vamos lá. Então, quer dizer, no outro domingo, a casa lotada, todo mundo esperando, quem vai perder? Aí está lá, pá, Palmeiras 1x0, segundo tempo, já tirando sarro, né? Não sabendo ainda o que ia acontecer. Quase no final do jogo, o Corinthians empatou. Até aí 0x0, ninguém tira. Aí ele, vai tirar os dois, vai tirar os dois, não, não tira, não tira. Quase no final do jogo, o Corinthians vai vir. Mas você devia estar acostumado, o Corinthians e Palmeiras sempre é. Todo mundo gritando, 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 gritando e... Eu detesto futebol, dando palpites aqui também. Aí o cara falou, ó, meu, acabou o jogo. E agora? Você vai entrar? Pô, lógico, né? Palavra é palavra. Aposta é aposta. Vou entrar, mas calma, dá um tempo, né? Aí o pessoal... Não, deixa eu tomar mais uma. Ó, pessoal, dá um tempo, ele está se preparando, eu fui lá, por calma. Então a cabine ficava do outro lado, a mesa de som ficava no outro lado, no alto, e o palco do lado de cá, que era onde o cidadão ia estar, né? Meu, o público virou o contrário, então o povo já estava dançando de costas para a cabine. Aí eu peguei um copo, mais ou menos, sabe aqueles de milkshake do McDonald's? Sim, sim. Falei, ó, põe até aqui de vodka para mim, até o primeiro Emmy, e o resto se completa com Fanta. Aí fui lá no camarim, tomei, tirei a roupa, os caras botaram uma cadeira assim, bem tipo o palco ali, bem no meio do palco, né? Lá tinha aquele canhão enorme que ficava só na pessoa. Acompanhando. O cara já preparou o canhão, deixou tudo no esquema, desligou. Aí o negócio, para o som, para o som e tal. Ele já está aqui, no escuro, tudo escuro. Eu saí, sentei lá, e aquela gritaria, o cacete, feio. A hora que acendeu a luz, parecia um gol. E eu morrendo de vergonha, e o negro tacando o copinho daqueles copinhos que amassavam, que era da Coca, molinho. Tem gente, tem gente falando, eu lembro até hoje da freada, Wagner. Não, mentira. Mesmo porque eu nem tinha como, eu estava sentado. Mas a coisa foi, foi uma das, mas parece que tem bastante gente aqui que sabe da sua história, ou sabe dos acontecimentos que acontecem através da raiva. Estão perguntando aqui, o dia que o Silvio, deve ser o Silvio Ribeiro, estava falando e ele estava peidando. Acho que foi na primeira passagem dele no Mary Pop, é verdade isso? Que eu estava peidando, aonde? Lá no Mary Pop, pelo jeito aqui. O Silvio estava falando, e você estava peidando. E aí o Silvio estava falando, o Wagner está peidando aqui, alguma coisa assim. Aí eu não lembro, porque já é uma coisa, é uma coisa que não... A gente nunca sabe dos nossos peidos, né velho? Eu não sou de fazer esse tipo de coisa, então não dá para lembrar. Ah, eu faço, velho. Não, assim, público não. A última vez que eu fiz... Desculpa, Wagner, foi agora. É o seguinte, eu e o Beto Keller, logo que eu comecei a fazer o Energia na velha, então era ele que fazia comigo. Sim. E aí a gente combinava. Vamos zoar, mas no ar não. Ah, tá. Então ele disse que ia no Valadares, ele comia ovo de codorna, comia um monte de coisa, ele ia preparado, eu já me preparava também, no outro dia a gente começava. Um dia... Ou seja... E aí, nós estamos lá no ar, o som rolando. E aí, ó, Wagner, no ar não, hein? É, firmeza. Não, beleza, no ar não. Aí terminei de fazer a minha sequência, porque sabe, ele estava falando, meu, era muito apagosto, eu não aguentei. Aí ele pegou, e foi registrado que os caras gravaram isso e deixou guardado lá na rádio, foi para a mão de todo mundo. Aí ele estava falando... Tipo o que acontece no WhatsApp hoje, né? É, aí ele pegou e falou, ai, tamo aí, o... O Vagnão está aqui, vai para a segunda sequência e agora, hum... Aí ele fez também assim, hum... E levantou e saiu. Ah, foi ele? Não foi você? Ele saiu do estúdio no ar falando. O peido alheio sempre é mais gostoso. E eu ali perdido para não tocar, eu soltei a primeira coisa que estava na frente. Aí ele vinha assim, pô, não usou, eu falei que no ar não, pô. O Zé está ouvindo. Mas quem que perdou a final? Eu? Agora eu saquei, pô. Ele saiu porque ele não aguentou. Ficou um estúdio fechado, né? No estúdio, velho? Exato, é. É que agora parou com essa patifaria lá, mas antes tinha assim. É, né? Você já saiu correndo atrás de mim no corredor, espirrando um bombado. Bom, então o pessoal já te conhece de longa data. Ô, Vagnão, você está tocando a Linear Sending, ó, Maló, vi aí, alguma coisa para retratar dessa aí, não? Eu tinha essa música, eu tinha um 12, aí depois eu escutei uma versão que ele começava falando, você já escutou? Não, eu não tinha um 12 dessa, eu tinha um piratinha que era aquele side one. Não, ela tinha, aí depois apareceram que ele começava com um teclado. Aí eu achei legal, aí não sei quem tocou, e uma vez me levaram lá, mas também era um pirata, um white label. Um white label, é. Então, é, não tinha jeito, né, cara? Quem podia comprar os discos, já as casas compravam, né? Em boa parte da época as casas que compravam, né? Naquela época tinha muito as casas grandes, tinha um, chegava os discos e já ficava separado. Sim, exatamente. Para a gente, né? Exato, exato. Então, a gente chegava lá, todo mundo louco para pegar o nosso e já estava separado, já tirava aquela sacolinha, entregava. Até porque a loja dependia disso, era melhor ela passar para a casa e que ia tocar. A gente comprava 15, 20, né? Sim, e que vai tocar e que vai proliferar aquilo, né? Vai dar só na mão do moleque que toca no quarto, aquilo não vai para lugar nenhum. A música eu não seguiria, né? Tinha que ter a casa para fazer o trampo, né? E a gente tinha esse vídeo. E aí tinha o lanche da DJ Sound, como você falou, que tinha lá os charts, né? Todo mês todo mundo ia lá, bom, deixa eu ver o que está tocando na curta. Deixa eu ver o que eu estou tocando. E você tinha o teu, né? Para você pôr também. Exatamente. Então eles iam atrás dos discos. Exatamente. Exatamente. Bom, e aí, que ano que a curta fechou, Vagnão? A curta fechou em... acho que em 96. 96, ou seja, na época que a maioria das casas fecharam, né? Já tinham fechado toda essa escola, né? Exato. Fechou tudo. E aí, quando fechou, é que o mercado estava muito ruim mesmo. Eu lembro que eu inaugurei o Canalua, que era lá, 200 metros só para frente. Porra, se eu tocasse três dance music na noite, era muito, velho. Lá era só reggae e axé e fodeu. Era a Lamberó, eu toquei lá uma época. Quanta, puta que pariu. Enfim, era ali, né? Na mesma esquema. O que que você... O que que você decidiu fazer ali? Puta, ferrou, fechou. Você já fazia alguma atividade? O que que... Não, aí eu comecei a vender disco. Já estava vendendo disco, mas aí o disco começou a cair, né? Sim. E começou a sair aqueles piratinhas... Piratas de CDs, que eram aqueles prensados lá fora. Ah, sim, sim. E aí vinham para cá, mas com qualidade top, porque era tirado de disco mesmo. E o CDJ já estava rodando há uns três aninhos já, brincando ou quatro, né? Se bobearam, era? É, já estava começando a entrar com aquele primeiro que abria a tampa, né? O 500, né? É, eu acho que dois anos, isso, exato. E aí você... Continua, então? Aí comecei a vender... Vendei CD. Vendei CD, vendei CD, vendei CD. E depois, caso não foi, você voltou quando? Aí voltei em 97 para ajudar um amigo meu que tinha lá em Santo Amaro, mas a casa deles lá era... Tocava tudo, né? Tocava de tudo. Black, Axé. Na época o Axé estava infestando. Puta que lamela. Tinha os grupos lá que eram... A mesma empresa tinha 50... Banda Eva. Não, não, não é isso aí. Aquele lá, Swing do Bicho. Caralho. Tinha, tinha. Tinha 60 Swing do Bicho. Parabolete, não é. Tinha 60 Swing do Bicho. Swing do Bicho, caralho. Mas só tinha uma loira gostosa. Puta que lamela. O resto era meio assim. Enfim, e aí isso proliferou de uma maneira e tal. Você teve que rolar uns Axé também, não? Eu não tocava o Axé porque eu tomava mais conta da parte artística e eu entrava tocando uns vídeos, mas era Black, essas coisas. Que sorte, hein? Porque eu nunca suportei esse tipo de música. Ah, eu também não suportava, mas por sobrevivência, né? 70%. 70% era isso. É, exato, exato. Naquela época não tinha como. Não tinha. A própria rádio, naquela época, virou pra Maché. A energia chegou a tocar, é um pouquinho. Tocou, da Grod. Todos os rádios, exato, exato. Exato, e não tinha jeito, né? Se o cara estava vivendo, naquela época ainda vivia praticamente só disso, estava ali na rádio poucos anos, sem estabilidade, era bem foda mesmo. Nada contra quem tocou, nada contra. É só uma questão mesmo. Quem toca, né? Exato, ou quem toca, pelo amor de Deus. É só uma questão que a gente estava acostumado com uma parada, o negócio mudou e de repente, se a gente não fizesse aquilo, era capaz de tomar um... É o funk hoje, né? Pode ser, é, pode ser. Apesar que eu toquei funk também em dois, mas você sabia dessa? Pula essa parte. Porra, velho, é foda. Você tocou? Toquei. Pergunta aí, o programa é seu, mas se você quiser fazer uma entrevista aqui, qual que é a sua estourada aí? Só para mim saber, né? Toquei, velho, toquei. Só para ele saber o nível de entrevistador. Eu tocaro em festa de empresa. Toquei. Não, não. Eu acho que é legal ter a versatilidade, né? E quando você está sujeito, a gente tentou fazer um negócio lá numa caixa chamada O Canal, lá na Penha. O negócio era enorme, cabia quatro mil negro lá e tal, você tinha que fazer de tudo. Então o bonde do Tigrão lá estava foda na época lá e a gente, vamos embora, velho. Vamos aí, cara. Mas enfim, foda-se. E aí, vamos falar de música boa porque olha aí. After the Love of the Golden, essa música é muito legal, do Princess, também está sempre nos meus sets. Mas sábado, né? Porque no sábado eu puxo mais para um funk, um balanço. Agora na semana eu tenho que ser mais... Você tem a mesma pegada? Say I'm a Number One? É quase igual. Caramba, cara. Olha, né? É. É, ali no começo tinha uma cor... É, mais ou menos. Mas é o mesmo cantor, né? Muito boa, né, velho? Eu gosto das duas. Não, tem os sampunzinhos ali, ó. Ó. Que legal, cara. Quando eu toco aqui, o Domênico, ele fica louco. Ah, imagina. O Domênico, eu venho aqui. Ele passa mal com as músicas. Ele sente a música, ele soa, ele fica louco. Muito boa. E as versões? Você gosta de ir atrás de umas versões diferentes? Porque assim, você toca todo final de semana, porra, né? Não enjoa, por exemplo, Gloria Gaynor, I'll Survive, aquela mesma versão. Eu sou contra. Você é contra o quê? A tocar a versão trabalhada. É? Nem que seja uma versão foda? Eu, eu, a minha opinião, o hit tem que ser o hit, a original. O cara faz aquela roupagem, fica aquela coisa estranha, só para poder mixar. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Claro, claro. Isso aí eu, mas tem uma versão aqui que o Guedes, inclusive, passou para mim, que eu estava tocando. Estava tocando não, estava lá na banda. Aí ele chegou, ele falou assim, espera aí, espera aí que eu vou te dar a versão. Eu acho que inclusive é essa aí mesmo. Nem sei se é essa. Puta que lá, né? Só rapidinho aqui, vai que não, vamos ver. Vamos ver aqui, olha essa aí mesmo, se liga. Agora eu fui DJ, foi chave. Eu sempre quis essa versão, está na sua mão. Fica quietinho aí, olha. Se liga, aí ele vinha aqui, olha lá. Ou seja, você é contra uma versão bacana. Eu sou contra os, eu estou de acordo com você na questão do, o hit é o hit, não vai fazer versão para foder o bagulho, porque é o que mais tem, né? Os caras hoje tem o tal do funk, os caras fazem a versão disso, do Chip House, do Axé, do Caralho, enfim. Acho que já fica enjoativo isso aí, essa repetição. Então você não gosta? Então você não vai atrair isso? Porque o DJ, se ele for tocar essa música hoje, ele não vai colocar nada disso, ele só vai cortar na hora que ela entrar cantando. Ele não vai deixar tocar nada dessas cortadas que ele deu, ele não vai. Eu quero saber assim, assim, você toca para ouvintes, é claro, agora dentro desses ouvintes, também tem os caras que, vamos dizer, ouvem o Vagnão para saber, pô, essa versão que o Vagnão está tocando é foda. Como ele falou agora, se eu toquei agora, ele, caralho, eu queria essa versão. Você não tem disso, então? Eu acho que isso é Hot Tracks. Ah, não sei. É Hot Tracks, se não for o Hot Tracks, é o Disconnect, que tem todas as versões dessas músicas antigas. Eu tenho a coleção lá. Que show. Mas então você não... Eu não mostro, eu acho que tem que colocar o Village People, tem que ser a versão, a Gloria Gaynor, o ABBA, eu acho, eu. Sim. Porque... Mas as edições você faz? Faço, às vezes eu monto, mas eu não tiro do original. Porque uma vez eu fui tocar com você lá numa casa lá, não sei da onde lá, aí eu vi... Lá em Osasco. Ah, não lembro. Lá em Carapicuíba. Sei lá, eu acho que é. Foi, foi Carapicuíba. Era isso? Aí tinha, falou, olha que da hora, já estava certinho. Eu, você, os caras do som, e acho que 20 pessoas, Tinha 19, a outra era a minha mulher. Então, mas foi da hora lá. E aí eu lembro, já estavam os breaks ali certinhos e tal, porque as versões originais não permitiam ter aquele break daquela forma. Aí isso você faz. É o seguinte, eu não vou citar o nome do DJ aqui, mas teve uma época, vamos contar aí, há alguns anos atrás, chegaram em mim e falaram, prepara um material para um DJ e tal, porque ele está meio assim, assim, beleza, aí o que que você está precisando? Eu queria que você me editasse as músicas para eu tocar várias músicas na festa, mas de uma maneira que você não estrague a música. Falei, tá, você quer o que? Você quer começo, meio e fim? É isso? quanto tempo de cada música? Deixa eu tocar dois minutos e já entra com você. Ou seja, um Tom Tom Clube de 8 minutos, ele queria que você reduzisse para dois minutos. Dois, cantando mais um pouquinho e o break. E o break, entendi. Tá. Beleza, eu peguei, tirei lá vários dias, editei várias e várias e várias músicas e anotei o break. Para o DJ? Porque senão... Ele não ia saber, você que fez a edição, mas pô, ele não podia ouvir? Mas aí que está, você não sabe onde que está o corte. Eu ainda anotei, olha, você põe aqui para voltar e aí o break está aqui em modo regressivo. 01.2. Zalista, eu tenho esse papel em casa até hoje. Beleza, beleza, entreguei dois CDs na mão dele. E a partir daí, eu vi que começaram umas pessoas a fazer isso também. então, como hoje, hoje mais, antigamente já era assim, mas hoje é mais, o DJ que vai tocar antes de você, ele não está preocupado em deixar a música para você tocar, eu já não faço isso. O que você está dizendo é o seguinte, um cara que vai tocar antes de você vai querer queimar todas as músicas, porque as músicas estão... Tem DJs aí por aí que se você pegar XXX, e você acabou com o set dele, ele não toca mais. Porque toca sempre as mesmas músicas. Toca sempre as músicas e está acostumada naquela sequência para virar. Se você quebrar quatro músicas dele, você quebrou sete dele inteirinho. Mas isso, de certa forma... Estraga a festa. Não, com certeza. Mas o que eu ia... Bom, vamos entrar nesse detalhe primeiro. Estraga a festa em que magnitude? Porra, se de repente o set do cara está lá para abrir a festa e ele vai tocar aquelas músicas que não são apropriadas, ele vai queimar vários cartuchos. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu ia falar é, isso de certa forma não pode acontecer mais em casos de DJs de flashback? Porque a música atual, cara... Ah, sim, a atual tem muita, mas é de flashback mesmo. Ah, de flashback. Aí um monte de DJs passou a editar música. Por quê? Mas aí que tá, você editar uma música é uma coisa. Você conhece música, você sabe. Lógico. Se você não souber editar a música, você acabou com a música. Sim, perfeito. Porque a pessoa vai chegar uma hora, ela vai estar esperando que vai cantar aquilo e não tem aquilo. Sim, sim, sim. Mas você falou, mexeram nessa música. Ficar só cantando e não tem. É, pra mexer nessa música sumiu um estrofe. Então é o que tá acontecendo. Opa, está faltando algo aqui. Isso, sumiu um estrofe. Essa música ninguém toca. Em festa, em programa, em nada. Eu toco porque quando eu tava na curta o cara me trouxe esse disco. Roco Granata, né? Roco Granata. Só tinha o Pirata, quase ninguém tinha. O original ele tinha uns riscos da Itália e tal. E aí o cara me deu e eu toco até hoje e eu não vejo ninguém que toca essa música em festa. Ninguém. Mas por quê? Não tem break, não tem entrada, Tem tudo, mas eu acho que não gostam. Não gostam. E tocou muito nas festas. Sim, sim. Essa e o Volare. Volare. Boa, boa. Músicas que eu gosto particularmente e toco nas minhas festas. Mas a questão que eu tinha perguntado da edição não era nem de modo pejorativo, nem nada. Era só pra... Porque faz parte do trabalho, se de repente você vai pegar um Rock Me Amadeus que o break é só aquele trechinho lá, se você puder duplicar aquilo pra fazer um negócio melhor, eu tenho várias músicas com break já que eu fiz. Músicas que não tinha break, música com break. Aí, outra coisa, esse DJ que eu montei, além de eu editar, eu dobrei os breaks. Então eu falei, você pode viajar, pode soltar e viajar que ela vai dar duas, três vezes, dependendo. Mas você cobrou bem? Não, me procurou. Porra, velho, porra, cara. Eu não trouxe um negócio aí quando viajou. E não trouxe. Ai, cacete. Eu acabei ainda sendo queimado pelos outros DJs por isso. Mas beleza, valeu como experiência. Mas esse nosso, eu vou falar nosso, porque, porra, você está na TV muito mais do que eu, aqui no chat deve ter pessoas mais velhas do que nós e tem os mais novos. Esse nosso mercado sempre tem do fato de um dia nós nos encontrarmos e estarmos trabalhando de igual pra igual. então hoje espero ter a intimidade de falar que nós estamos trabalhando de igual pra igual porque somos profissionais da mesma área e tal. Esse nosso mercado sempre tem essas andanças e essas desandanças, né? De se prometer, de se não cumprir, de falar, não fazer. O que você acha? Esse é um problema cultural, o Brasil, ou você acha que é caráter mesmo? Qual é que é? Eu acho que é um pouco de cada, né? Aqui tem o Brasil que cada um quer levar vantagem em cima do outro, né? Ninguém no seu bolso e no meu nada. A maioria pensa assim. E tem outros que é caráter também, que a pessoa já faz de propósito e... Eu acho o seguinte, se você se comprometeu comigo em fazer alguma coisa, não adianta você chegar pra mim e falar assim, ah, não deu pra fazer. Eu não quero saber se não deu, você se comprometeu, se vira. É verdade. Batendo papo hoje com o Vagnão aqui. Vagnão, música. Aí, o cara falou. Vamos tocar o volário, vamos tocar o volário. Boa, boa. Vagnão, aí depois da curto você foi lá pra São Tomaro, que casas que você passou depois e que... Porque assim, antes tinha muito lance, né? Vagnão da curto. Isso. Ah, eu até hoje é Vagnão da curto. É, Vagnão da curto. Porque depois as casas pararam de ter essa identidade, né? Que a gente pudesse atrelar o nome do artista. Ah, mas eu até que... Nas festas da rádio dificilmente eles falam o Vagnão da curto. Ah, com certeza. Era só o Vagnão do programa e tal. Aí outros eles falam da tal, da tal, da tal, da tal. Porque naquela época era... Toco, overnight, contramão e curto ali. Aí tinha... Depois tinha Brother, tinha as outras casas fora, né? Mas ali na Zona Leste já eram essas que gritavam na época, né? Aí fui lá pra Santo Amaro, fiquei lá uns tempos e depois eu parei. Entendeu? Aí parei, aí comecei a fazer... Mas você fala que ele estava em que sentido? Porque tinha sound, depois tinha o order, tinha a principal night. Mas aí a sound já foi... Eu falei na época ali que elas brigavam entre si. Já a sound já não existia mais toco, né? É. Contramão já tinha fechado, a vernet já tinha fechado. Quem ainda se manteve foi a curto. Que ficou até 90 aí, que você falou? 96. Caramba. É, porque ali todas fecharam naquele... Foi muito coincidente, né? Todas as casas não tinham mais pra onde correr. Já não dava mais o que eles queriam, então tinha que investir em outra coisa mais rentável. E os donos da curto não tinham nada a ver com o Conexion, não? Não, eles já tinham boate. Ah, já tinham? Já tinham uma boate nesse segmento e queriam transformar lá nisso. E tinha uma outra casa que era de pagode. Eles pararam por muito tempo, eles ficaram quase um ano de reforma. Ah, entendi. Eu trabalhei pra eles prestando serviço de programação, de música durante o dia. Eu vivia lá, ainda trabalhei mais uns dois, três anos pra ele. Permuta lá no rumo? Mas não interno. Ofereci, assim, mas eu não... Nunca aceitei. E, ó, tem um... Estão perguntando aqui, você teve passagem pelo Palácio também? Na época que eu entrei já não era mais Palácio. Era o quê? Era Nitronite. Nitronite, é verdade. Já tinha mudado o nome. Também era uma casa grande lá, né, velho? Ah, lá cabe gente pra caramba. Boa, não tinha duas pistas ali embaixo? Tem passarela, tem pista embaixo, tem pista no meio. Ah, ali deve caber umas sete, oito mil pessoas. Era tão normal ter isso, né, meu? Você falava assim... Naquela época, você procurava casa grande porque tinha público. Hoje em dia não tem público. É. Hoje em dia tem mais DJ do que público. É. É verdade, hoje você convida um negro pra ir na tua casa, pra ir lá conhecer, ele quer entrar de graça, ele quer beber de graça... E ele quer tocar. Ainda quer ficar no camanote, esse DJ quer tocar, né? Ele não quer tocar. Ele quer tocar. E aí você vai pagar como? E aí, quem eu vou curtir a festa? Não, posso tocar? É, posso tocar um pouquinho? Deixa... Então vamos falar dessa dificuldade de mercado aí. Vamos lá, Vagnão. Então é o seguinte, estamos em 2015, você está administrando uma casa que já existe há bastante tempo, Mary Pop. Mary Pop, na minha concepção, nunca fui lá, só pra saber, o entrevistador aqui é besta mesmo. É uma casa que veio com... Ela veio com o conceito de ter músicas das antigas mesmo? Ela veio pra ser uma casa de música nova? Não. Eu peguei o projeto Mary 80 que já é... Todo sábado já tem desde 2008. Tá. Então toca músicas 70, 80, 90. Sim, essa é a proposta de Tchau e Bens. Já toca isso. E o que que você... Você que já trabalhou em casas que cabiam 5 mil, 6 mil, 7 mil, como a gente está falando, teve a possibilidade de concorrer com todas essas grandes casas também, como você citou e tal. Por que, na sua concepção, por que o mercado teve essa mudança geral e conta pra gente gradativamente o que é que foi acontecendo, né? Tipo, ah, passou a ter mais shopping center, passou a ter mais boliche, sei lá eu, o que que foi tirando o pessoal das festas? Olha, eu vou falar pelo flash. Tá. Porque é o que eu mexo. Hum. O flash, com o passar do tempo, foram criando, desde a época do Orkut, grupos e comunidades. Entendeu? Hum. E aí, esse pessoal, desses grupos, eles atingem 100, 150, 200 pessoas. Então eles iam pelo lado deles irem pras festas dançarem. Então eles disputavam dentro das casas. Eles iam, cada um com o seu grupo, com a sua camiseta, dançava. Aí eles disputavam ali. Depois chegou uma época que eles passaram a disputar fora. Então eles criavam os grupinhos deles, eles iam, faziam uma festinha ali na casa de um, na casa do outro, arrumavam espaço, faziam ali. E aí eles passaram a já não ir mais pras casas. Passaram a produzir as festas. Eles faziam as próprias festas. Então juntava lá o DJ fulano com o DJ cicrano, com o outro que não tava tocando ali. E eles iam fazendo as festas deles. E aí foi quebrando. Hoje você vê um monte de festas. Tem festa em tudo quanto é lugar. Então não acaba não tendo um quase público pras festas normais de casas que tem. Eles vão, mas vão muito pouco. E quando vão, eles querem, isso que eu te falei, eles querem regalias. Eu levo o meu grupo lá, mas o que você vai me dar? Entendi. Tem uns que tem consciência. Acabou virando vários nichos dentro do mesmo mercado. É tipo homens, né? E eles dividiram. Então tipo, aí eles disputam quem faz a festa melhor fora. O conguinho do flashback é legal. Mas, é, exatamente. Mas de certa forma, se eu tinha perguntado isso aqui pro Robertinho, Robertinho do Gallery e tal, eu tinha falado, Robertinho, você que viveu o flashback, você que criou várias músicas, né? Enfim, naquela época, o que que você, o que que você pensa quando vê esses fires hoje, todos coloridos, todos poluídos, né? Dessas festas que o pessoal faz por aí. Óbvio, né? O cara tá usando o material que tem, né? Mas de certa forma, não tem como comparar, às vezes, com a estrutura de uma casa, com a segurança, com o som, com a iluminação, com o investimento que foi feito, né? Então, óbvio, uma casa vai cobrar 50, 180, 180, essa festinha vai cobrar 10, 20, e olha lá. E pronto, não tem como comparar, então a pessoa não tem como falar, ah, mas eu não vou lá, porque aqui é 10. Não tem essa comparação, pô. Mas e o que que você, o que que você pensa quando você vê essas barcas furadas aí? Pra você ter uma ideia, tem casa aí, casa, que já teve nome, tem, é conhecida até hoje, que ele oferece pra você, você quer fazer lá, sua festinha lá? Você me dá 1.500 cruzeiro e eu fico com o bar e você faz a festa que você quiser, usa o meu som, usa a minha iluminação, usa tudo. Então, fica difícil pra quem tá trabalhando aí, que tem que pagar os funcionários, entendeu? É muito difícil, eu vejo que, meu, muita gente vai ficar pelo caminho, quem tiver paciência, se tiver cacife, sim, pra segurar. Lá na frente vai ganhar, mas tá difícil, tá ficando cada vez pior. Mas nessa cena do Flash, e aí se a gente for colocar aqui, não precisamos falar dos, se a gente colocar o top hoje, a nata hoje, é a Energia na Veia? É a festa que a Energia na Veia faz ou não? Nossa concepção? É. Pelo poder de fogo que tem, mídia, né? Sim, porque ali grita toda hora, as músicas tocam lá, o programa já vem de muitos anos, então eles têm tudo na mão, a gente tem tudo na mão pra fazer as festinhas, e pode fazer ali, fazer lá, falar, eu não vou nessa, o que não vai nessa aqui, e o outro que nunca foi, vai, então não adianta, é que nem o navio, começou com mil e pouca, nós estamos com quatro mil. Sim, sim. Mas há de se dizer também que, em algumas festas, que sejam essas, se eu fosse fazer uma festa hoje, pra três mil pessoas, que fosse, eu não sei quantas pessoas vão no Energia na Vé, mas eu sei que é uma festa muito grande, é uma grife, pra mim é uma grife, se eu fosse fazer uma festa pra três mil pessoas, e se eu fosse pagar o que a rádio usa de publicidade, não fecharia as contas, concorda? Não. Não tem jeito, né? Ou seja, esse poder da comunicação acaba ajudando bastante, porque a rádio sendo dona do evento, acaba ajudando. Isso, de certa forma, acaba também ajudando os DJs residentes. Como você tá lá 17 anos, você também não é convidado pra fazer essas festas de menor porte, você também não ganha o seu arrozinho e feijão ali, ou não? Sim, mas aí como hoje em dia tá aquele, muito DJ, e aí o nego te liga e fala, meu, tem o X, dá pra você ir? Aí vai de você aceitar ou não, porque fulano me cobrou X. Mas nessa cena do Flash tem muito DJ? Eu escuto sempre falar, eu escuto falar de vocês aí. Tem os de nome e tem os ali, entendeu? Então os ali cobram barato, e tem uns de nome também, que às vezes vai abaixando, 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 pra poder pegar, e aí fica difícil você depois competir. Entendi. Então é difícil você me chamar pra... Às vezes eles nivelam pra baixo. O cara virou pra mim uma vez e falou assim, ah, Wagner, mas você vai lá, eu pago o teu combustível, você vai beber. Se você quiser comer, eu falava, meu, me desculpa, mas beber e comer, eu come na minha casa. Alguma vez na curta, você já falou pra alguém, vem aí que eu te pago aí a gasolina. Pô, não existia isso aí antes também. Naquela época não tinha, né? Não tinha. Não tinha o que? Gasolina? Não tinha cacheira. Ah, tá, beleza. O nego ia lá, e você bebia. Sim. Era uma casa que todo mundo queria ir, porque você chega lá, você bebia, você comia, você tocava, não tinha frescura, não tinha queima, queima, porque eu não permitia. Entendi. Queima, queima de música, você fala? Não, queima um, queimando o outro, o DJ queimando o outro, era um ajudando o outro, entendeu? Sim, claro. Então era um DJ tocando e o outro ali do lado, toca essa, eu já tirava o disco, dava pro cara. Hoje em dia, o cara não deixa nem você olhar o case dele. isso se não falar pra você não tocar, pra não tocar a música dele. Ah, tem. Chega com a lista, ó, não toca isso porque eu vou tocar. E aí, mas tem um combine? Aí vai de você olhar e falar que tá bom, não toca e tocar. Ou, exato, exato. E tem outro de você falar, tá, eu não vou tocar. Você sabe que uma, eu tive poucas situações assim, mas eu tive uma situação dessa com o Guedes, inclusive. Ele tinha. É, ele falou assim, se o senhor tocar música tal, o senhor é um homem morto. Caralho, mas nem iria tocar mesmo. Mas enfim, mas é, então quer dizer que isso é meio que normal. É. Não é só ele, tem outros aí. Não, não, com certeza, com certeza. Falando, é o meu caso, foi com ele. E que como eu nem ia tocar aquela música mesmo, pra mim não fez diferença, não era uma festa de flash? Enfim. O Guedes, ele era uma verdadeira comédia, né? Ele me chamou uma vez pra tocar numa casa aqui na Augusta. É. Aí ele falou assim, não, gordo, que você vai tocar na Downtown. Downtown. Cara, casa top. Beleza, tal, vamos lá, vamos lá tocar. A gente cheguei lá pra tocar, tá, eles estavam puxando o fio ainda lá. Aí comecei a tocar, toquei acho que meia hora ele, ô gordo, gordo, já vamos trocar, vai entrar fulano. Ah, tudo bem, tá louco, vai embora, peguei minhas coisas, mano. Falei assim, eu, na semana eu levo o teu cachê. Olha lá, beleza. Aí passou uns tempos, já nem lembrava mais. Aí teve um navio, eu cheguei no navio, entrei, aí eu tava na parte de cima, aí eu vi me chamando, aí eu olhei, era ele. Desce aqui, aí eu desci lá, ele tava lá no bar, encostado, né? Aí veio, me abraçou, ô gordo, eu tenho duas notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Falei, ah, sei lá, dá, boa, né? Faça boa que eu recebi seu cachê. Falei, ô legal, e a ruim? A ruim é que eu já gastei. legal, obrigado. Obrigado, mas vamos beber que fica tudo certo. Ah, tá bom. Puta que lá, merda. Fica tudo certo pra quem? Ah, pra ele, mas você nem ligava mais, porque o gado já, ele tava lá naquela época que também, nem ele mais tava querendo saber de nada, né? Não entendi, a Dautal, tava perguntando aqui se em São Miguel era, né? Não, Dautal, que ele quis dizer que era no centro aqui, era aqui no Augusto, a casa. Ah, pô, não, essa Dautal, eu acho que ele só me enganou, essa Dautal aqui, pô, não, tinha Dautal, tinha Up and Down, Up and Down era Pamplona, Dautal eu acho que era lá. Então, mas ele falou que eu ia tocar numa casa top no centro, na cidade, no centro e tal. Aqui é cheio pra Dautal. É, exato. Ele era cheio de, ele botava uma, ele dava uma maquiada legal. Mas, então, você teve vários casos também com outros cenários, outros negócios, já chegou em lugar pra tocar, não tinha equipamento, já chegou em lugar pra tocar e não tinha público. Isso é interessante, né? Público, público, várias vezes. Teve uma que foi aqui no clube, não tinha tempo. Foi aqui no clube, não tinha tempo. Puta, ali eu já fiz também, não foi público, ali é embaçado mesmo. Aí tal, cheguei lá e deu 10, deu 11, e cadê o público? Não chegava público. Tinha recebido antes um pouquinho ou não? Metade. Ufa, pelo menos se garantia a metade. Aí tinha, acho que, 15 pessoas. Aí o cara me chamou, falou assim, meu, você tá vendo aí e tal? Eu vou te dar um cheque. Você segura aí pra mim uns 30 dias, porque eu vou ter que, você viu, tá cheio de bebida, comprei tudo bebida, tá aí, e aí você segura pra mim, pode ir embora, não precisa tocar. Aí ele começou a fazer, eu falei, não, peraí, não precisa fazer não. Eu falei, deixa aí, entendeu? você tem meio cachê comigo, pago, e eu vou tocar, tem 15, vamos tocar pras 15. Vambora, eu quero beber. Se você me leva a bebida lá no palco, eu toquei lá uma hora, uma hora e pouco, e depois fomos embora. Como, coitado? O cara tava chorando lá. E fiz uma festa lá que ia até o meio-dia, mano, só tinha dois lá. E aí, não, assim, eu ganhei. Não, deu uma galerinha, mas aí no final só tinha dois. Aí, porra, vai até o meio-dia, e a gente olhando, puta que pariu, vamos embora, cacê doce. Você fica louco pros negros embora, eles não vão, né? Não, o cara tá no direito dele, né? Aí você fala, não, tudo bem, vamos ficar aqui. Você falou que até o meio-dia. É, você falou que até o meio-dia, agora vai. Você fala, caramba, pelo amor de Deus. Mas então, dentro desse lance que a gente tava falando aí, de festas e tal, 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 mas que não, também não, você falou que surgiram bastante DJs, é verdade. A banda da curso, você deu curso, aliás, tem cara querendo fazer curso com você aqui, quero fazer os Megamix que ele faz. Já deu. O Paulo Sérgio Bezerra. Aí, Paulão, depois você entra em contato com o Vagnão, ele tem curso, sim, faz umas paradas legais aí. Ele quer fazer os Megamix que você faz. Olha que da hora. Megamix agora, eu fiz um esses tempos, mas parei, não tenho mais ideia, entendeu? É mesmo, Vagnão? O que que é? O que que tá acontecendo? Eu sei, porque o Megamix é o seguinte, você tem uma com uma ideia. Antes eu era assim, eu acordava com uma ideia, eu levantava, ia lá e começava a fazer, fosse a hora que fosse. E agora, você não tá levantando mais? Fazia no fone. Tá dormindo em dia. Agora não vem mais ideia. Não tá mais com tesão de fazer bagulho? Ah, eu fiz um esses dias, mas aí chegou nos 20 minutos, eu falei, putz, eu vou emendar com o que eu já tenho pronto. Sério? Foi. Não dá mais pra ficar... Pra mim, fica tudo muito igual. Entendi. Eu tenho uma linha de fazer Megamix, que eu escutando, pra mim tá tudo igual. Os outros falam que tá do cacete, mas pra mim tá muito igual. Entendi, entendi. Os cortes, os que eu jogo por cima. Ainda bem, porque o cara aqui falou que ele quer fazer igual aos que você faz, então tá resolvido. Você vai bater a carteira aqui do cara. Não, os que ele gosta, eu mesmo não tô gostando mais dos meus, que eu acho que fica muito parecido, entendeu? E o cara é tão... O cara é tão de boa que não vai tocar nem os que ele próprio produz. Não trouxe aqui pra tocar, Wagner. Não, não trouxe. Olha aí. E isso aí, o que você tá tocando? Fala pra gente. Aqui é o Aloysius, essa música é uma clássica, né? Total, velho. Da disco. Entrou pra tocar disco, eu tenho que já abrir logo com ela. Show. Ó, eu tava perguntando pra você lá, parado, é o seguinte, você falou que surgiram bastante DJs, é verdade, mas também não surgiram vários produtores de festas, e aí esses produtores achando, o cara vai no Energia na Vé, vem lá 5 mil, 10 mil, pô, vou fazer uma festa, porque olha aí que eles vão ganhar dinheiro pra caralho. Mas não tem, nem são caras que lá, que tem grana. Sim, aí os caras, é, aí vão tentar fazer isso aí. É mais os que juntam ali, os curiosos, não tem, os negros mesmo que tem grana, não põem. Entendeu? Não põem, porque não sabe se vai dar certo. Que vai dar certo. É mais a galera que é na... Ah, eu vou fazer, acho que, não sei se você concorda comigo, mas boa parte das pessoas que vão numa festa, ou vêm numa festa, eles só querem, o quê? Tem 5 mil pessoas, pagando 50 reais, caralho, tem 200 reais, puta que na, olha quanto dá dinheiro, ele não calcula o custo. Tem uma festa aí, há pouco tempo que fizeram, que, bom, tava cheio, na hora que botaram na ponta do lápis, deu 4 mil de lucro. Ainda deu, né? Porque hoje, até brincava, mas eu fazia... Mas um custo de 45. Não quero dizer... Aí negoarava, puta, o cara ganhou 25 pau, ganhou nada. Aí o, 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 o Guilherme tá dizendo aqui o seguinte, olha, olha, os produtores que pagam o DJ Convoit, é verdade, e aí depois tem o lance desses eventos, e cobra água a 10 reais. Esse lance da bebida também está associada, porque tem poucos números, pouco número de pessoas pagando o ingresso, e acaba sobrando pra bebida, não tem jeito. Porque o cara já dá o VIP, entendeu? Então ele fala, eu vou dar o VIP pro, pro Bannis, mas eu vou arrancar, um dinheiro do bolso dele. Então você vai pagar 10 cruzeiras a água, você vai pagar 15 cruzeiras, uma latinha de cerveja, você vai pagar 25 pau, uma dose de Red, então no fim, você acabou deixando sua entrada lá. Isso que ele não tá indo no Conexion, se fosse lá, era sem conta o Red Bull. Não, não mais, ali é... Agora, no Conexion é em todos os lugares que tem ali serviços. Mas a Conexion ainda tem o nome, porque as outras mudaram. Ah, mudaram? É verdade. Então é o seguinte, só pra ficar bem claro aqui, vê se você concorda comigo. Antes, antes, tinha-se o dinheiro da bilheteria, tinha o lucro do bar, pagava-se os custos, e basicamente ali o lucro do bar era o lucro que seria o da casa, porque a bilheteria já conseguia pagar os custos. Pagava todo mundo. Não é verdade? Hoje, você não tem mais o dinheiro da bilheteria, porque é minoria, muito difícil. Tô falando de casas como a sua, que vive toda semana. Não tô falando de uma festa atípica, que aí é diferente. Então, aí você tem. Aí, brincando hoje, uma casa pra 600 pessoas, independente se não vier ninguém lá, quanto que você já tá pagando? Quanto que você já vai pagar? De segurança, abriu a casa, portaria e tudo mais? Não colocando bebida, que você já comprou, já tá tudo lá. Você tem que tá aí com... quatro pau e meio no bolso pra abrir. Pra abrir a porta. Abriu a porta, quatro pau e meio já tá falando. Quatro e meio, se der ou não der, azar seu. E leva pra pagar, porque o nego que tá trabalhando, ele não quer saber se deu... Se deu gente, não deu, exatamente. Ele tá lá fazendo a função dele. Tem nem que conta com o dinheiro ali pra fazer a feira no outro dia. Exatamente. Exatamente. Pagar o leite das crianças. Lógico. Eu, como já trabalhei em várias casas, aí que chegava no fio, o cara falava assim, olha, na semana eu deposito e a semana virava semanas. Semanas, exato, exato. Era muito longa. É muito... Semanas longas agora. Então, eu procuro sempre levar pra hora que acabar, o seu tá aqui, o seu tá aqui, o seu tá aqui. Dependendo do que aconteceu, já era, né? Você não sabe o que vai acontecer. É verdade. Se choveu, o pessoal não vai sair. A mulher fez chapinha, ai, não vou. O dor de dente, vai molhar. Vai molhar, é, fodeu. Ai, não sei. Tem várias... E não tem dinheiro, e vai pagar o cara como? É um investimento... Aí você vai explicar pro cara que não deu dinheiro, e fala, mas e daí? É problema teu. E aí quando... Você não trouxe de... Porque eu falava pro cara, por que você não trouxe de casa? É, eu me enrolar. Não dá pra sacar agora porque fim de semana é X, sabe como é que é, né? Puta que lá merda. É sempre a mesma história, né, cara? Mas não muda, velho. Não muda. Tem uma notícia pra você. Não vai mudar, eu sei. Ou você arranca o equipamento do cara e leva embora, né? Às vezes dá vontade, né, velho? Já teve festa aí que nem que arrancou. Eu vou levar, quando você tiver o dinheiro, você me dá. Boa, mas é uma boa situação, né? Aí manda a música. Ah, rola, velho. Pô, é foda, meu. Às vezes você... Caralho, meu. Você vai, sai, faz no trampo. E se você fizer isso, o cara ainda dá parte, você vai ter. Você vai preso. Roubou. Vamos lá, toca mais uma música aí pra gente. Tá rolando já. Qual que é? A meta aqui pra gente aí, Produção. Ele foi ensinou ali, que é? Ó. Mais tal gang. Mais uma clássica. Maguinho, hoje estão só as bonitonas e tal. Foi difícil pra você escolher aí a... Eu fui abrir as minhas pastas de 70, peguei as que eu achava melhor, Flash House. Ó, você deu um toque bem legal aqui. Esse programa não tem pauta, é uma merda, por isso que é do caralho. Como é que você organiza as suas músicas? Porque você tem música pra cacete, né? E aí, hoje é uma pergunta muito... Cada um tem o seu jeito. O importante é se achar. Mas, de repente, com a sua dica, pode ajudar algumas pessoas. A sua forma é essa aí? Anos 70 tá tudo aqui? Anos 80? tudo separado. Anos 80, balanço separado. Disco, funk separado. Ah, isso que eu ia falar. Você tá no ano, mas no ano você tem várias coisas. Não, balanço e funk. Certo. Aí o disco é só disco, os balancinhos é misturado, tudo funk, só funk, Flash House, só Flash House. Rock? 90, só 90. New Wave já entra. New Wave, pop, que não é muita coisa que toca também de rock naquela época, né? Então, New Wave, pop, aí as lixinhas, que a gente coloca, que é os enxilingüistas que você tem que tocar durante a festa. O Sidney Magal, por exemplo, que você tá falando? O que que é isso? As vezes é aquela sua escura, que você toca um pra fazer uma brincadeira. Sim, sim, sim. Então você já manda, a gente coloca como lixeira. Ah. E os eletrônicos, quando toca, eu toco um pouco lá. As minhas são separadas assim, pra fazer o programa, eu chego, eu escolho a música, as vezes, no break do, que ele fala, vão entrar. É como se fosse uma pista, você decide na hora e vai que vai. Na hora. Legal. Eu não levo, eu não penso antes. É muito difícil. As vezes o Silvio fica, meu, falta dois. Quantos faltam? Três. Aí eu tô lá procurando. Pra ver o que que vai tocar, se foi ouvindo o cara, pra saber o que que o outro tocou. É, eu abro lá, as vezes eu já chego, já é essa, ponho, a primeira eu deixo lá, e depois eu me viro. Sim, sim. Não tem um dia lá que você, o pessoal liga na hora e fala, eu quero tal música? É, aí saiu o Silvio e o arrumou pra me ferrar. É o delivery. Então é, não, isso é desafio. Ah, é desafio? É o desafio. Então... Já teve alguma coisa absurda, que não dava pra tocar nem a palma? Muito, muito, muito. É, porque as pessoas não tem a noção, né? O cara pede cada coisa, e o locutor, se ele não tiver o jogo de cintura, porque não é armado, é assim, o cara entra antes, pede a primeira. Sim. Essa eu já sei, eu já deixo lá. Ok. Ele entra, ele pede, eu soltei a primeira. Aí começa a rodar. Eu dou o toque pra ele, quando tá chegando perto do break. Lógico. Põe o outro. Aí ele põe. O cara pede, mas pede off. E aí ele vai falando, tal, eu não, tal, não, essa, dá. Aí eu pego e ponho. Boa, boa. Segura que você vai entrar. Boa. Aí o cara entra. E aí o cara já deu a seta pra direita e virou pra esquerda já? Dá, dá, bastante. Você tem que mudar o pitch lá embaixo, fazer loop. Vai, tá tocando snap, aí o cara pediu kitchen beat. Aí like. Mas o pior é que, aqui não tava nem o que tá acontecendo. Você fala, qual música você quer ouvir? Não, como é que é? Da onde tá falando? Entendi. Ouvinte mesmo, coisa de ouvinte, coisa de ouvinte. Da onde que é mesmo? Caralho, você ligou pra rádio, você quer falar? Tá, mas aí, vamos lá. Fora esses casos, tá tocando snap, pediu kitchen beat, aí like, você falou, dá, beleza. aí o cara entra no ar, bom, tolta um clube. Não, mas já aconteceu, de o cara pedir, eu já tava com a música ali, arrumando, e, bom, vai, porque aí eu viro pelo fone. Sim. Aí caiu ali, já entrou outro. Aí que música, você cai, eu queria o... Aí fala uma música, não deu nada, eu falei, não, não foi essa que ele pediu. Aí ele, não, mas peraí, você não tinha pedido outra, não, não, eu entrei agora, então, peraí, desliga, aí chama outro. Mas isso é legal, porque dá uma adrenalina. Não dá, meu, aí você fica louco, porque é pouco tempo pra tocar. Mas aí você, ali você organiza as músicas tudo em CDs, você consegue achar as músicas fáceis? Eu já sei onde é que tá, né, eu vou nas minhas pastas, por áudio alfabética. Ah, você colocou por áudio alfabética, olha aí. Então anos 90, a Flash House, a hora que ele fala, eu já vou, é duas pastas, eu deixo as tuas abertas. Olha aí, tão básico, aí você viu aí, esse aqui fica organizando as músicas, com aquelas fitinhas lá. Aí tem os... Que isso, rapaz. É, porque ele não gosta de procurar, Não gosta de procurar, é, fica lá com aquelas fitinhas geribolinhas lá, meu. Ele não tem paciência pra ler o nome das músicas. o jogador não senhor, é o senhor de alfabética também. Porra, legal. E que mais? Aí, porra, tem esse lance desse programa, aí tem, você tem outro, o que que é esse delivery? o delivery é que a galera liga pra pedir, pras músicas também na rádio, mas é legal, o disco antigo, o quadro do disco antigo. Ah, o quadro do disco, ele te leva um disco, que normalmente era um disco de novela, agora como já não tem mais a Tocamos Todos, aí a gente leva um disco, uma coletânea antiga, e aí eu vou passando a música. E vai falando? E a gente vai falando do que lembra da época, daquela música. Vai lendo a capa aí. Vai lendo a capa, quem participa. legal, legal. O público manda as mensagens, a gente não lembra quem que é. É, eu acho que o grande lance do programa, como eu te disse, eu vejo como uma grife, é ter feito esse entrosamento, né, da música com os filmes, com as novelas, com séries, com objetos, com... Oh! Oh, gatilha, isso é o que você tira como balanço no seu... Não, isso já é o funk, né? Esse, ah, esse é o funk, então essa linha toda é o funk. O balanço é o que? Fala aí um balanço pra gente. Um balanço seria um whispers, um underbigozón, seria um chalamar, aí é o balanço que a gente falava, balanço na época. Sério? Olha que engraçado. Isso já é um funk, já é um peso mais... Então... Esse já é um houdini, já é um funk. Eu já teria uma... Eu já teria uma... Isso aqui tá na minha pasta, sabe do quê? É. Tá na minha pasta de... Caralho, né, o programa aqui, a gente fala assim, Mas é bom pra aprender, de repente eu vou mudar aí, ó. Isso aí está na minha pasta, amigo, de flash black, claro, tá certo? Mas aí, quando eu coloco, olha aqui, vamos ver onde é que tá. Putz, onde é que tá aqui agora? Não, tem aqui, como clássico, raga, bate-cabeça, aí tem raga, tem pop, bate-cabeça já não dá, não, não, sim, aí tem chique, não, eu tô falando das minhas, das minhas seleções, das minhas, é, aí tem os, é, aqui tá, tá como clássico, só não tá como, clássico eu sei que é, né, mas porra, esse talvez não tenha sido um exemplo legal, mas é engraçado, porque quando eu ia lá no ponto de encontro, por exemplo, que era na Chique Show, vamos ver uns balanços, o balanço era isso. Ah, na época era tudo balanço, não tinha definição de nada, né, pode ser. Ou era discoteca, que nem na época foi tudo técnico, e hoje falam EDM, só pra um chique. Não, hoje eles usaram vários nomes, mas. Mas os balanços era isso aí mesmo. Era balanço, e era discoteca, que era a época da disco, então se eu não fosse, isso aqui era um balanço, ah, que tocava uma Tina Charles, aí já era discoteca. Já é uma, exato. É, aí a disco eu também, eu, eu, aí eu tenho lá como disco, e ainda eu gosto de colocar, se é uma música pra cima, se é uma música pra baixo, quer dizer, acho que o importante é cada um se achar na sua marcação, né, porque se eu for tocar com a sua pasta, sabia? Ah, pra caralho, Quem toca, eu toco, e o povo tem medo, o Iraí falou uma vez pra mim, você toca umas coisas no programa, que eu não tenho coragem de tocar. Sério? Mas existe alguma, alguma, alguma demanda lá de cima? Ah, não, pode tocar isso, pode tocar isso, não tem. Vocês fazem exatamente o que vocês, sabem o que a gente quer. Boa. Já sabe o que, que vai, já sabe o que pode tocar na semana, que vai melhor na semana, claro, eu sei o que é melhor no sábado, que o tipo de público que ouve, às vezes dá uma loucura, eu toco isso aí na quarta também, mas é legal, né, é legal, até porque, essa galera aqui que te ouve há quantos anos na rádio, porra, são, são 17 anos, né, esse cara já, esse cara já, parte dele, já casou, já tá em outra pegada, não tá mais ouvindo, já chegou uma, uma galera nova, como que você vê, esse seu público, quem que é o público que ouve o seu flashback na rádio, e pras suas festas? Da época, antiga, são poucos, né, a maioria não vai mais, aparece um ou outro, porque se você toca essa daí, tipo, já, 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 já surgiu alguma oportunidade, pra ficar melhor, esse entendimento, ó, Magnão, eu quero que você venha aqui e faça uns 7 anos 80, porra, anos 80, porra, aí eu pergunto, mas o que que é anos 80 pra você? Não é? Aí você, pô, você não vai tocar anos 80? Eu tô tocando. Não é? Ou fala, o flash house, tem gente que, flash house, tudo é flash house, sim, aí você fala, pô, mas você não tocou flash house hoje? Falei, lógico que eu toquei. Aí eu falo, o que que é flash house pra você? Aí fala duas, três músicas. Sim. Então eles vão pelo nome, né? Sim, sim. Que foi colocado, porque na época o 90 não era 90, era euro. Sim. É os euro, se bobear, som livre tá lançando hoje, Tecnotronic como novidade. Ó, pô, 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 muda o arropagem. Não é verdade? Às vezes a gente lançava, a gente que tá trabalhando com isso, né, os caras lançavam uns discos, lançamento, não sei o que, você fala, caralho, puta, a música tá tocando há sete anos já. Ó, mais uma, mais uma boa, hein? Exatamente. E então rola essa história com você também, ou seja, é normal rolar essa história do cara, ô, toca tecno, você vai lá, tá tocando, mas você não vai tocar tecno? Eles atribuem aquela música, aquele artista, né? É, na cabeça deles, o nome que deram pro estilo, é tudo, se você tocar o 90 é flash house pra eles, se você tocar uma... Os flash dances, você tá falando? Se tocar um underground, pra eles é... É flash house? É flash house. Caramba, Então, por isso que você tem que perguntar, mas o que que é? Aí ele fala três, você fala, ah, tá, já entendi, ou ele fala, toca uma, um venga boys, você já sabe que já é 90. Já é 90, é. Ou toca um culture beat. Então, tem isso aí. Eu percebo que algumas festas da rádio, e até a própria programação, na questão do flash, tem investido bastante nos anos 2000. Nessa questão, sei lá, isso é um receio de que, pô, daqui a pouco ninguém mais vai curtir o chique? O que que é? Vai já ir garimpando, É, a galera, é. Mas isso é... Os filhos dos filhos. Mas você sente uma aceitação? Aceito. Na pista, na festa? Aceito, sim, mas é mais as antigas mesmo, né? Tem como você tirar um flash house, umas músicas dos anos 90? Sim, tem que tocar. O 2000, algumas coisas, as músicas que você pode tocar, tem outras que você tocar também, vai ser Moisés, né? Sim, sim, sim. Tem bastante. Já lembra de algum Moisés que você deu? Que música que era? Moisés? Não precisa falar onde, lembra de algum, foi fodeu, perdi. Já vários, vários, lembra de algum, Você tem uma pegada, você entra com a música, daqui a pouco você vê que vai sair um, vai sair no outro, vai sair no outro, vai sair no outro. É foda isso, é muito louco. Eu lembro um Moisés Geraldo, uma festa, um DJ, ele já veio aqui, eu acho, ele entrou para tocar, ele tocou três músicas, foi todo mundo embora. Da linha, dessa linha underground, mas pesada, saiu todo mundo da festa, numa quinta-feira. Caramba. O cara ficou olhando assim, aí eu olhei e falei, nossa. Aí ele olhou assim para mim, falou, cadê o povo? Falei, foi embora. E seu, você lembra de algum, não? De todo mundo não, mas de sair, porque aí você já tem que cortar e botar a bota, né? Vai rapidinho, vai boa. Pode esperar, o nego, ele encostou, você apanha o outro, o cara volta de novo, porque tem aquelas festas que você toca duas, três, que nem festa de casamento, a pista está cheia, de repente para, todo mundo dança. Aí você tem que apelar, né? Sim, sim. E você faz casamento também? Faço, eu não gosto muito de fazer não, porque aí chega o nego que quer escutar isso, o outro quer escutar aquilo, aí a mina falou que não é para tocar, aí você não leva, na hora ela já fala que é para tocar, porque o convidado está pedindo, mas você não pediu para trazer, eu não trouxe. Você chega a fazer um briefing antes, mas sabe que na hora vai dar merda, né? Vai chegar? Você acaba levando, com o tempo você vai aprendendo, porque a mina vai, não leva de jeito nenhum, eu não quero funk, eu não quero axé, eu não quero pagode, não quero forró, nada. Aí chega lá, sempre é com um lá que fala que quer escutar aquilo, aí ela já está muito louca, o cara está muito louco, não, fala para o DJ, toca, ela fala que eu liberei, fala, mas eu vou tocar como? Eu não tenho, aí o nego fala, não, mas peraí que eu tenho, vou lá buscar o cabelo, fica lá. Aí vem com aquele CD péssimo de qualidade, aí vem o do celular, não, toca daqui, eu tenho no celular. Conecta aí, conecta aí, conecta aí, conecta aí. Eu toco, dá aí, põe aí. Conecta e vai embora. Deixa eu tocar, o cara falou, deixa eu tocar, põe no começo, deixa eu tocar. Opa, firmeza, é nóis, estamos indo embora. Deixa aí. Parará, tirou por quê? Porque o cara veio. Isso, isso, isso não é uma, é uma falta de respeito, não é? Porque não pode estar lá o Neymar jogando bola, não, deixa que eu vou chutar para você, caralho, fuder, não dá. Mas por quê? As pessoas não sabem qual é a função real de um DJ, elas só querem ouvir o, o que elas... Boa comparação. Como que é? Eu fui fazer uma festa no ano passado, festa de empresa. Puta de um salão, fizeram uma produção, porque eles imaginam uma coisa. Então o pessoal que está produzindo, eles imaginam uma coisa, vai descer, nego lá, pendurado, não sei no quê, vai entrar a escola de samba, vai entrar não sei o quê, e tudo com horário. Beleza. Você vai na reunião, está tudo certinho. Só que eles esqueceram que o público deles, que trabalham nas empresas, não gosta daquilo. Ninguém perguntou, né, como é que era o tipo de festa. Aí você chega na festa, você está tocando, a mina da produção quer que você toque eletrônico. Os negros lá da festa quer que você toque sertanejo, axé, e forró. Aí você começa a tocar. Aí a mina lá da produção vem, ô, ô DJ. Não. O cara ficou assim na minha frente, assim, olhando para a minha cara. Eu ali tocando, o cara olhando assim para a minha cara. Eu já não falei, mas tira aquele cara da minha frente. O cara, ele foi lá na frente, ele pegou um papel assim, ó, escreveu assim, você é uma bosta. E ficou assim, ó. Caralho, bico. Olhou lá. Aí eu fui lá. Mas você estava seguindo o briefing ou você não estava seguindo o briefing nesse momento? Ele, para ele, tanto faz. O cara estava muito louco. Entendi. Mas aí eu ia na rua, a mina falava, aí a mina uma hora eu me invoquei e falei para o cara da segunda, assim, meu, eu não vou, eu não vou tocar mais porra nenhuma. Entendeu? Não vou tocar mais porra nenhuma. Eu vou tocar o que o povo quer escutar aí, aí comecei a meter funk, aí já virou uma desgraça. a mulher acabou comigo, foi o que nunca mais me contratava para o trocador. Às vezes, rola, né, velho? Às vezes a gente se sucede e às vezes a gente se fruzete, não é verdade? Faz parte, né, cara? Eu não peguei festa, senhor. Em vez de ficar contente que você alegrou o povo, né? Eu falei, você quer, não, eu falei para ela uma vez, eu falei, meu, você quer que eu toque para você ou você quer que eu toque? A festa não é do público lá, não é da fé, da empresa, da fábrica? É para os piões, você quer que eu toque para você, porra? E o cara aqui, uma vez falou para mim, você tem que tocar, ele falou, tic-tic-tic, existe essa porra? Tic-tic-tic-tic, tic-tic-tic, é aquelas músicas de baile de coroa que é por, é valsa, é... Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu toco o que você quiser, caralho, me manda, me manda, fechado, beleza, beleza. O filho do noivo, da noiva, não sei, a noiva, eu te passo, pode ficar, me passou, estou lá tocando, cadê o tic-tic-tic? Aí eu, estou tocando. Isso não é tic-tic-tic, puta, fuder, então vai falar com o noivo, não, porque, não sei o que é essa merda. É tudo misturado, entra bolero. Mas então, exato, mas eu acho que o lance desse lance cultural acaba atrapalhando, porque às vezes, eu vou chutar, vou dar um exemplo bem besta mesmo, às vezes, o flash que eu estou tocando aqui na Zona Leste, não funciona na Zona Sul e vice-versa, né? Isso. Uma vez eu fui tocar em Portugal, achei que eu estava tocando, achei que eu ia apavorar, mas me lasquei. Então, eu acho que tem esse lance com os DJs, com as pessoas que gostam, e principalmente com as pessoas que não sabem porra nenhuma, né, meu? Porque aí, para elas, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, se o cara tivesse me brifado melhor, ou se eu tivesse captado a informação melhor, mas porra, eu confiei no cara, o cara também era DJ, o cara que casou era DJ, eu falei, pô, o cara sabe, né? Então, a gente se fudeu conjuntamente. Bom, não tem problema, mas o casamento foi sucesso, foi sucesso, foi sucesso. É aqueles que você fala, caralho, não está indo, não está indo. Mas quem que assinou o cheque gostou? Porra, velho. Porque esse que é o problema, porque esse cara que gostou. Aí, aí você sabe, quem está indo, não está indo, não está indo, aí você vira para o lado, vira para o outro, e não vai, não vai, aí quando começa o negócio, engrenou, pá, aí foi gol. Aí veio o pai, veio a mãe, veio o padrasto, veio o... Eu estava fazendo uma festa de empresa uma vez, e aí a mina falou assim, ó o seguinte, você vai fazer isso, me entregou um papel. Aí tudo bem, aí veio um cara lá, muito louco, sempre. Dá o microfone aí que eu quero falar. Ah, vixi. Eu falei, meu, é para mim seguir isso aqui, eu mostrei para ele. Eu falei, não, mas eu não quero saber, dá o microfone aí. Não quero saber, dá o microfone para ele. Toma. Baixou o som, falou um monte de besteira, aí veio a mina, o que ele está fazendo aí? Eu falei, pergunta para ele, ele falou que queria o microfone, eu dei. Não, toma o microfone dele. Ele falou, vai lá você e toma. Aí foi lá, conversou, o cara devolveu o microfone. Voltei de novo. Aí estava no meio do sorteio, o cara foi lá de novo. aí ele falou assim para mim, ô DJ, eu vou falar agora. Eu falei, mas não está aqui na programação, você vai falar. Mas eu vou falar agora. Sempre dando carteirada, né? Aí deu o microfone. Aí veio uma mina falar, fulana está falando, por que você deu o microfone na mão dele? Aí a mina foi lá, falei, ô senhor, dá aqui o microfone, por favor. Está achando ruim lá. Corta o microfone dele. Aí cortou. Continuei. Aí a mina veio lá, falou assim para mim, Pagnão, fica tranquilo, que sou eu que escolho os DJs, que vai fazer a festa, ano que vem você vai fazer de novo. E o cara do meu lado, assim. Aí ele falou assim para mim, você vai se fuder. Falei, por que? Nunca mais você faz festa. Para cá não. Falei assim, ah meu, eu estou fazendo o que ela está mandando. Falei, só que sou eu que sou o diretor financeiro. Eu que assino o cheque, e você eu não quero mais. Puta, aí fudeu, não teve jeito. Nunca mais voltou lá. Ai meu Deus. Pode levar até o microfone para a tua casa, se você quiser. Não quero falar mais nada, e foi embora. Nunca mais fiz festa. É foda, né? Não dá, você sabe que a gente encontra essas coisas. Sim, sim, sim. E principalmente no ambiente de empresa, né velho? Que tem essas, a falha de comunicação em todas as empresas, ainda mais no evento, numa magnitude assim. sempre tem o cara que manda e ele aparece só na hora que está de fogo, né? Então ele vai... E você não sabe. E você não conhece o cara. Então você já pergunta, quem é esse cara aí? Ele não participou da reunião. Eu já quero saber daquela mesa ali, quem é quem, quem que assina. Eu já quero saber quem assina. Exato. Boa, boa. É aquele. Boa. Então beleza, você aí pode fazer o que ele quiser, o resto... Mas não dá, mas nem sempre é assim, viu? Porque eu já fiz o cara que assina e falou, eu sou o presidente da empresa e eu quero que pare o som agora. Parei, ele foi lá, falou, aí no final a mina falou assim, é, mas ele falou que ele era o presidente, ela falou, mas quem escolhe o DJ sou eu e você não vem lá no que vem. Ficou uma briga, uma briga de quem pôr demais. Caramba, velho. É incrível, né? Falei, bom, tá bom, então, você não me contrata, eu fiz com o cara aqui, mas vou brigar com o cara, eu vou clicar o dono. Aí você faz o briefing com a noiva, com a noiva, ó, vamos fazer o warm up bonito na hora do jantar, depois a gente, beleza, beleza. Aí o que acontece sempre, você já fez algum casamento que o jantar saiu na hora? Não. Não existe. Aí os caras ficam olhando assim pra você, né? Puta, DJ ruim. Puta que pariu. Você tem que ficar amarrando, né? Você tá amarrando. Aí, puta, DJ, puta, esse DJ é ruim, esse DJ é, aí começa, né? Aí você já, caralho, a orelha já começa a ferver, aí vem o produtor, né? Quem que vem? O produtor do casamento, né? O cerimonialista. O cerimonialista. É, o cerimonialista. Então, vamos abrir aí, DJ. Cara, foi feita a reunião, né? Não é pra fazer, né? Aquela história, né? Aí, sempre vai foder, não tem jeito. Bom, falaram aqui, essa aí do Intax, Now You're Gone, eu toco na minha festa por culpa do Vagnão. Aí, Vagnão, tá vendo? Ficar influenciando aí, o cara fica fazendo festa. Muito boa essa música. É isso aí. Ó, é só contratar a gente aí, pagando um cachê bacana, que pode continuar, não tem problema. Ó, aqui tá, o Carlos vai dizer, nossa, o Vagnão é o primeiro que fala, realmente, as merdas que rolam no dia a dia de eventos. Sensacional. Tudo isso mesmo, é isso aí, valeu mesmo. Ó, Vagnão, quero que você escolha a sua saideira aí. Minha saideira, vamos ver, pode ser essa aqui mesmo. Pode ser o que você quiser, pô. É que bem. É. Mais uma clássica. Olha, porra, mano, foda, hein? Nossa senhora. Música muito legal. Legal. Não, todas aí que você tocou, sensacionais. Hoje foi um batendo o prato informal, acerca das músicas, né, Anderson? Porque a gente mais... Mas foi muito bom. Eu não entendi que eram as músicas para eu comentar alguma história. Eu não tenho muita história de música, É a sua história, é a sua história, que importa. A gente quer saber isso aí mesmo, de onde você veio e as suas influências, cara, músicas que você gostou e tal, tal, tal. Vagnão, se dependesse dos pais e das mães naquela época, seria o quê? Eu? Putz, acho que não tive nenhuma influência, senão eu escolhi o que eu queria mesmo e ninguém falou nada. Meu pai queria que eu trabalhasse no banco, me colocou no banco, eu durei seis meses e fui transferindo de... Eles mandavam para posto, eles tinham os postos nas empresas, então em uns seis meses eu corri uns quatro, aí eles mandaram de volta e eu falo, ó, meu, dispensa, porque esse aí não dá. Parrou. E aí não precisa ser só o presidente da empresa, né, é o cara que é o da RH. O gerente me chamou e o contador que mandava embora, mas não tem jeito, eu vou ter que te dispensar, que você não pare em lugar nenhum. Eu falei, meu, eu quero ir embora mesmo. Vocês acertaram. Mas você não ia com os Alckmin, não, né, pelo menos? Não, tinha que usar gravata, eu não usava, era tudo errado. Sério, velho. Você não tem um bem com a gravata de novo? Esqueci. Mas é isso aí, hoje me tornei isso aí. Valeu. Bom, grande vaginão, quais os dias que você está na Energia lá? Quarta-feira a partir das oito, sábado a partir das sete, e sábado a uma noite a partir das dez, lá no Mary Pop, quem quiser ir conhecer lá, fica à vontade. Então o seu projeto é de sábado que acontece? Todo sábado a partir das dez. Toca setenta, oitenta, noventa, toca dois mil, toca um pouco de atuais também, a gente toca nos clipes. Legal. E Vagnão Lopes é pra ti achar? Vagnão Lopes no Facebook, o WhatsApp é nove quatro sete três cinco noventa quatro nove, nove quatro sete três cinco noventa quatro nove, o site é djvagnão.com.br, eu agradeço o convite, a hora passou que a gente nem percebeu, sempre, mas eu fico ali só olhando pro nosso amigo, ele fica observando tudo, fica, a hora passou que eu nem vi, e nem deixou ele falar, mas é assim mesmo, ele não viu a hora passar, não viu nada, por que você acha que o apelo dele é entidade? É entidade, ele mantém presença só, ele fica assim, ele fica ali ó, só assim ó, mas ele dança também, ele curte. Ó galera, muito obrigado pra vocês que ficaram aí, no chat, tá, valeu mais uma vez, pra participar do chat tem que participar do programa ao vivo, claro, e se você tá assistindo esse programa, qualquer dia que não seja dia 24, hoje é 24, 24 de setembro, 24 de setembro de 2015, está assistindo os nossos canais, esse é o grande DJ Vagnão, longa data, boas músicas sempre, contrate para o seu casamento, evento, empresa, você empresário, que não quer mais assinar, você presidente da empresa, vai levar por uma vez, repite, chegar perto do homem, para não complicar aí a situação, do novo contrato, mas assim a vida, dos DJs, que fazem um grande trabalho, para divertir as pessoas, esse é o trampo, né Vagnão? Exatamente. No final é tudo isso aí, né? É fazer o que? A gente só sabe fazer isso, né? Bom, o gerente do banco lá que o diga. Ah, sim. É isso aí. Então obrigado, fiquem com Deus, até a próxima edição aqui do Batendo Prato na BAN TV, esse é o DJ Vagnão, valeu Anderson Farias! Tchau, hein? Até semana que vem. Tchau, Vinícius, um abraço para todos e tchau. Valeu, Rodrigo, valeu, equipe, valeu, Batendo Prato na BAN TV, a gente se encontra no próximo programa. Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho